Frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E se precisar de No Break, chame Lock Break. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. Todos os estúdios no Oscar Niemeyer. E Juninho Autossom. Olá para você, boa noite, seja bem-vindo. É a TVC entrando no ar agora com o Goianão 2024. Nesta noite vamos conhecer quem será o primeiro finalista do Goianão. Atlético e Goiânia se enfrentam às sete e meia da noite no estádio Antônio Ascioli para definir quem vai ser o time que vai avançar para a grande decisão do nosso campeonato. Esta noite a gente tem uma bancada especial para comentar essa partida. Vou dar boa noite para os meninos aqui. Boa noite, Rupert Nicholson. Boa noite, Thaís Freitas. Boa noite aos companheiros Jair Cardoso, Danilo Dias, o Daniel Santana. Eu não estou sozinho aqui na bancada não, viu, Thaís? Eu tenho um alvinegro do lado aqui. O galo hoje é tudo ou nada contra o dragão. Boa noite, Daniel Santana. Você que está ao lado do Pet, é ele? Pois é. Eu aqui ao lado do meu amigo Pet, uma boa noite para você, Thaís Freitas, ao Pet, ao Danilo, ao Jair. Amigos de casa. Jogos de volta da semifinal do campeonato goiano para a gente definir quem vão ser os dois times que vão para a grande final dessa competição. O Atlético hoje joga em casa. Conseguiu uma virada até surpreendente pelo que foi o começo do jogo contra o Goiânia, mas não surpreendente no resultado. Final de contas, o time do Atlético é um time de Série A, que está sendo preparado para a Série A, que, nas palavras do próprio presidente do Goiânia, tem mais qualidade do que o time do Goiânia. Agora, dentro de campo, nem sempre a qualidade vinga. E isso, o começo do jogo, lá no Olímpico, mostrou. Vamos ver qual vai ser a postura do Goiânia nesse jogo. A dúvida que eu não tenho é que será um grande jogo de futebol. É isso aí. Boa noite, Danilo Dias, o Poeta da Bola. Seja bem-vindo. Boa tarde, Thaís Freitas, aos amigos da bancada, ao Rupert, ao Jair, ao Daniel Santana. Muito bom estar ao lado de vocês. E, com certeza, melhor ainda, você aí de casa, que está recebendo essa transmissão impecável da Televisão Brasil Central, para que juntos saibamos quem vai para a grande decisão do Campeonato Goiano nesta noite de segunda-feira. 33 gols, um ataque poçante, é o Atlético Goianiense, que, nas segundas palavras, diz do seu treinador Jair, no último confronto diante desse mesmo Goiânia, teve frieza e cabeça tranquila para fazer a virada. Será que vai conseguir hoje? Hoje temos também Jair Cardoso com a gente aqui na bancada. Ele quer charar do Jair Ventura. Toda hora eu faço essa troca. Não tem problema, Thaís. É um prazer ser confundido com o Jair Ventura, com o Jair Rodrigues. Não tem nenhum problema. Danilo, Daniel, Rupert e você que nos acompanha, aquele abraço. Olha, para mim, a grande chance, a grande oportunidade do Goiânia foi no primeiro jogo, quando ele fez 2x0 e o Atlético fez a virada. Hoje está tudo mais difícil para o Goiânia e, é claro, a vaga muito mais perto do Atlético. É, mas o Atlético conseguiu o placar, conseguiu a virada, fez 3x2. Tem a vantagem hoje de jogar pelo empate. O Goiânia precisa devolver dois ou mais gols se quiser avançar direto. Se devolver, umzinho vai para os pênaltis. E aí, meninos, qual a vantagem desse jogo? O que a gente prevê, como o Daniel Santana já bem disse, é que será um grande espetáculo dentro de campo. Porque é o Goiânia jogando a vida, a Copa do Mundo deles e o Dragão buscando aí o tricampeonato. Olha, o Goiânia sabe que é a oportunidade dele e um grande calendário para o ano que vem é passar pelo Atlético hoje porque ele teria a Copa do Brasil, que ele não tem. E o técnico Grauber Ramos vai com tudo. Inclusive, ele não tem esse negócio de esperar, ver o que vai acontecer para o Goiânia entrar, não. Ele começa com tudo, começa com o Daniel de Paula e começa para tentar de uma vez por todas fazer o que fez no primeiro jogo e segurar o placar. O que ele tem que fazer é isso, é tentar de tudo. Porque a primeira oportunidade ele já perdeu e tem agora a última chance. É, Daniel Santana, como você vê esse confronto dessa noite? Vejo dessa forma também, né? O Goiânia começou muito bem a partida no Olímpico, conseguiu fazer dois gols muito rápido. E aí passou grande parte do jogo tentando na marcação fazer com que o Atlético não conseguisse jogar bola. O que é difícil pela qualidade que o time do Atlético tem. Também conseguiu segurar para que o Atlético não fizesse gols. O que o histórico do campeonato nos mostra que também é muito difícil. O Atlético é um time que faz muitos gols. Então eu acredito que a estratégia do Glauber, ela deve ser parcialmente como que foi no jogo passado. Que é ir para cima do Goiânia, tentar marcar. Afinal de contas o Goiânia precisa do resultado de pelo menos um gol para levar para os pênaltis. Dois gols para se classificar no tempo normal. Mas não abdicar do ataque. Não abdicar do jogo. No caso de conseguir um resultado positivo, não jogar como foi na partida passada esperando que vá conseguir marcar o time do Atlético durante ao longo de 90 minutos. Isso é muito difícil. O time do Atlético é muito competente. Então acho que tem que ser um jogo de pressão, de toque de bola. Mas que o Goiânia vislumbre o ataque o tempo inteiro durante os 90 minutos. Pat Nickerson, você acha que o Goiânia, o Galo, vai fazer como no jogo passado? Vim para cima com tudo nos primeiros minutos já para tentar definir? O Goiânia não tem outra alternativa. O que ele tem que fazer? Fazer gol para poder pelo menos levar para o pênalti. O Mazer e tal leva para os pênaltis. E aí ele não pode ficar atrás, recuado ali esperando o time do Atlético. Tem a volta do Eduardo, um excelente zagueiro. Tem o Di Paulo voltando. Então o técnico Glauber Ramos montou um time capaz de surpreender o Atlético em sua casa. Por que não? 100% dos torcedores, da imprensa, dando favoritismo total ao Atlético. Eu também concordo, o Atlético é favorito. Agora, surpresas no futebol acontecem a todo momento, Thaís. E aí Danilo Dias, espera alguma surpresa nessa noite? Thaís, o Atlético tem que entrar com a frieza dos últimos jogos. De saber ter o poder de reação. Mas não entrar com favoritismo, com achando que o jogo vai ser decidido a qualquer momento. Vimos isso diante do Goiânia, que em dois momentos distintos, até o minuto 10, o Atlético sofreu dois gols que poderiam lhe custar, quem sabe, o tricampeonato, a vaga final. Contra o Real Brasil, o jogo vai pela Copa do Brasil exatamente igual. Começa o jogo tomando um gol e tendo que poder ter o seu poder de reação durante a partida. Esses resultados, conseguir a virada, tudo certo. O Atlético tem um time, um elenco melhor. Mas por que não já entrar com a seriedade total, o foco na partida, competindo desde o início, para que não deixe o Goiânia ter perspectivas de que consiga chegar à final. Esse Atlético é super favorito, todos nós temos essa ciência. Mas do outro lado, vão ter um elenco, um time que eliminou o todo poderoso Goiás, o maior campeão do estado até o momento. E por que não o Goiânia acreditar que é possível fazer um gol em uma transição, em um bola parada? Então, para que isso não aconteça, o Atlético tem que focar desde o início, para que a seriedade dentro de campo possa se reverter em uma vaga grande decisão. E para você que acompanha a nossa transmissão, lembra de seguir o canal oficial da Brasil Central no YouTube. A gente está ao vivo também lá no YouTube. Então, se você está vendo pela TV, abre no celular aí o canal oficial da Brasil Central no YouTube, se inscreve e já coloca lá no chat ao vivo, eu quero a camisa do dragão ou eu quero a camisa do galo. Está valendo sim camisa oficial das duas equipes nesse jogão de hoje. Mas é só para quem está lá no YouTube, digitando lá no chat essa hashtag. Então, participa, chama o pessoal que está em casa, do seu lado, manda aí no WhatsApp para todo mundo o link do YouTube, para a gente crescer lá na rede social também e seguir fortalecendo aí o canal oficial da Brasil Central no YouTube, tá bom? Meninos, vocês estão aí com o celular aberto, né? Já dando audiência também para a gente no YouTube. Essa é uma boa dica. É bom mesmo. O Danilo gostou. O Danilo fica acompanhando ali falando quantos mil estão acompanhando em tempo real, né, Danilo? E quem sabe a gente está aqui ao lado do Daniel hoje, podemos ter alguns prêmios extras aí, né? Se batermos algumas metas, né, Thais? Então, hoje, olha você de casa que está nos acompanhando, tem tudo para você ganhar, além dos que já estamos oferecendo, muito mais prêmios aí se batermos algumas metas. Vamos ver como é que vai ser o andamento, então, dos nossos telespectadores ao vivo no YouTube. Vamos lá para o estádio Antônio Ancioli? Vamos acompanhar imagens ao vivo, sentir já o clima dessa decisão dessa noite. A gente vai ver a chegada das equipes. Está aí o vestiário do Dragão, time mandante dessa noite, arrumadinha ali a flâmula do Atlético Goianiense, rubro negro goiano. A gente vê a camisa do Ronaldo, branquinha aí, ó. E o restante do time vai jogar com a camisa preta, com essa faixa vermelha. Esse é o uniforme do Dragão, que vai estar daqui a pouco em campo para essa grande decisão. Bonito o vestiário do Antônio Ancioli, né, meninas? O armário preto, o estofado vermelho, tudo minuciosamente pensado ali nas características da equipe mandante. Bonito como todo o estádio, né, Thaís? O Antônio Ancioli hoje é um dos melhores estádios do Brasil, não só na sua infraestrutura, no seu gramado, mas principalmente nos detalhes e como foi pensado, né, para ser um estádio funcional, moderno, confortável para receber a sua torcida e que conseguisse desempenhar a equipe do Atlético o melhor futebol, não só com a questão dos vestiários, da estrutura, mas principalmente do gramado, que é a estrela de qualquer jogo. Então, a gente vê o vestiário aí, e nós já vimos em outros jogos aqui na Brasil Central alguns detalhes do campo do Atlético. Me lembro até um jogo em que o Alexandre estava na galera e ele mostrou ali algumas coisas interessantes com relação a sacolas de lixo que o Atlético deixa para o torcedor poder jogar o seu lixo. Então, é um estádio que tem muito cuidado, né, que mostra muito carinho da diretoria para com o seu torcedor e com o seu elenco também. E lá tem, ô Thaís, um detalhe importante. A pessoa, a mulher que tem ali o filho pequeno, pode ir tranquilamente, tem berçário, tem tudo lá. O Atlético, ele soube cuidar do seu estádio. E a qualquer momento, ele poderá passar para o estádio Olímpico, porque esse estádio, o Ascioli, ele vai passar por reformas, vai aumentar o número de torcedores, a capacidade do seu estádio. E está aí o time do Dragão chegando no estádio Antônio Ascioli. A gente vê o Dragolino e o Marcelão ali recepcionando. A gente viu ali o Pedro Henrique descendo, todos os atletas se dirigindo. Já o vestiário que a gente viu que está ali arrumadinho para recebê-los. Já para essa grande decisão, eles colocam o uniforme de aquecimento, vão para o gramado fazer o aquecimento e depois voltam para vestir aquele uniforme oficial tradicional. A gente viu ali o Nonô, preparador de goleiros, brincando com o Dragolino. E toda a equipe do Dragão, o Jair Ventura, que fez 45 anos agora no dia 14 de março. E hoje completa 300 jogos como treinador profissional. São 35 partidas oficiais pelo Atlético-NAS, 300 na carreira total do jovem Jair Ventura, meninos. E já fazendo história, né, Thaís, principalmente no Atlético. O ano passado levou o time de volta à primeira divisão. E agora pode chegar ao tricampeanato, título inédito que o Atlético vem perseguindo. Perdeu naquela decisão com o Grêmio, né, não chegou nem à final. E agora tem a oportunidade, então, do Jair Ventura fazer mais história no Atlético. É um jovem treinador promissor no cenário nacional, Danilo Dias. Sem sombra de dúvidas, né, Thaís. Os números que você citou falam por si, né, 35 jogos à frente do Atlético. Só nessa temporada atual foram, em 16 partidas, 13 vitórias, né. Que atuação, como ele manuseia bem o elenco atleticano, como ele sabe lidar com os jogadores, como ele chegou na altura em que estava o Atlético Clube Goianiense no ano passado. Todos nós recordamos uma defesa mais vazada da Série B no primeiro turno. Horrível o time do Atlético, não se encaixava. Ele chega, coloca o melhor jogador tecnicamente no banco de suplente, o Luiz Fernando. Tem uma conversa em particular com ele. Resgata um jogador, esse aí que estamos vendo na tela, que tinha três gols até então, à altura que o Jair chega aqui. Termina a competição com um dos destaques, nove gols feitos na Série B. Termina com o acesso, ocupando uma das quatro vagas para a Série A. Jair Ventura hoje, sem sombra de dúvidas, para mim, um dos grandes nomes que vai iniciar esse brasileiro da Série A, como jovem promissor de uma carreira brilhante pela frente. Muito bem, a gente vê agora o vestiário do visitante dessa noite, é o Goiânia. Camisa azul do goleiro, Léo. A gente vê ali, o Goiânia vem com um branco, uniforme branco nessa noite, com a numeração em preto. O alvinegro, o Goiano Galo Carijó, está aí, com seu uniforme arrumadinho. Goiânia, que esse ano esbanjou elegância nas camisas, hein? Fora uma das mais bonitas do campeonato, se a gente fizer uma eleição rápida aqui. Os três uniformes que o Goiânia jogou esse ano foram muito bonitos, né, meninos? O azul eu adorei, Daniel. Também gostei muito e... Ainda mais saber que tem algo reciclado naquela camisa, né? É. A torna ela mais bonita ainda. Não é só a camisa, mas a mensagem que o Goiânia quer passar. E os detalhes da camisa são muito bonitos, né? Uma homenagem à cidade de Goiânia. Se eu falava aqui do Atlético num outro nível, né? Já há muitos anos da sua retomada, um time consolidado na Série A, que reformulou sua estrutura para recuperar sua grande história, eu não vou deixar de dizer aqui também que o Goiânia tenta caminhar nesse aspecto. O presidente do Goiânia é muito cuidadoso também com os detalhes, como tem feito a gestão do clube, como tem tentado incentivar a torcida a voltar a comparecer ao campo, a apoiar o seu time. E tudo isso faz diferença, né? Às vezes a gente acha que não, mas esses detalhes, pensar numa camisa bonita, pensar em iniciativas, faz sim você poder fazer com que o torcedor volte acompanhar a equipe e apoiar a equipe, é isso que o Goiânia precisa para continuar nesse crescimento e quem sabe voltar a ser um dos grandes do futebol brasileiro, já que entre os goianos, para mim, Thaís, nunca deixou de ser um dos maiores. A gente vê a chegada, inclusive, deles aí, desses atletas, que para mim já são muito vitendiosos, trouxeram o Goiânia da segunda divisão para uma disputa de uma vaga numa final, Rupert Nickerson, estão aí chegando ao estádio? Guerreiros alvinegros. É, o elenco do Goiânia, o time do Goiânia, ele está pertinho de arrumar uma vaga na Copa do Brasil. Dependendo da situação que tiver aí, se ele for terceiro colocado, ele ainda pode ter uma vaga na Copa do Brasil. Olha que coisa maravilhosa. Já vai ter calendário para o ano que vem, Série D. O Goiânia vai ter uma situação diferente. Agora, para falar em camisa, Thaís, eu comprei uma alvinegra, a tradicional, é a coisa mais linda, a camisa do Goiânia. O uniforme do Goiânia realmente é muito bonito. Eu gosto é do hino. Depois a gente tem que fazer uma eleição, principalmente com a criançada, para saber dos hinos do futebol goiano, do Galo Carijó, com certeza, é um dos mais emblemáticos, né? Teve uma situação, não sei se vocês perceberam ali, até inusitada, né? Que geralmente o jogador desce com o seu fone de ouvido, escutando a sua música. Teve um jogador do Goiânia que desceu no final com a caixa de som, desta vez, mostrando que até o som lá foi compartilhado entre os colegas. É, tem muito isso. Coloca lá dentro do vestiário para agitar, né, Danilo Dias? Aquele sonzão para estourar. Para que a adrenalina já releve, né? Você já entra no jogo, uma forma de te motivar, né? Para aquele momento, porque nada mais é do que um espetáculo, né? Você sobe ao palco, que é aquele estádio, aquele momento em que os holofotes vão estar sobre você, para você desempenhar aquelas semanas de trabalho. Então, é um momento de adrenalina com um mix de motivação, Thaís. A música, com certeza, ela tem esses efeitos. Meninos, a gente tem quatro valências muito importantes no futebol, nesse momento, principalmente de decisão, claro, que são técnica, tática, físico e psicológico. Se não der com um, vai com o outro. Qual desses que não pode faltar de jeito nenhum quando chega uma hora dessas de decisão? Thaís, eu, para mim, a técnica. A técnica, ela supera qualquer coisa. Você, quando está bem fisicamente, e tecnicamente, você é insuperável. Mas, tecnicamente, é necessário. Porque, tecnicamente, o jogador sabe o que faz com a bola. Ele sabe passar a bola para o companheiro. Ele sabe se posicionar para receber a bola. Tecnicamente, para mim, é o principal de um jogo. A técnica é o fundamental. Não tem jeito, Thaís. Eu citava aqui a coletiva do Alexandre Godoy, onde ele reclamava muito da arbitragem, e ele fala justamente isso. Ele fala, ó, a equipe do Atlético é uma equipe de Série A. É uma equipe que tem jogadores de mais qualidade do que o time do Goiânia. É uma equipe que está sendo preparada para a Série A. Então, isso faz muita diferença. E eu vou colocar aí, juntamente com a técnica, já que o Jair colocou a questão física também, o psicológico. O psicológico também é muito importante. A técnica é fundamental, mas a cabeça precisa estar boa. Porque, às vezes, dentro do jogo, as coisas não funcionam. E aí, o time, mesmo sendo melhor, mesmo sendo qualificado, não consegue corresponder àquilo que foi planejado, aquilo que o treinador treinou ao longo da semana, aquilo que foi preparado para a partida. E a gente tem inúmeros, inúmeros, inúmeros exemplos no futebol que mostram que a cabeça é muito importante, principalmente em momentos de decisão. O Pettenickson. A técnica é muito importante para o momento decisivo, o momento que o goleiro está jogando, que o atleta está jogando em busca de uma vaga, a próxima fase. A técnica é fundamental nesse momento. Faltou você. É. A técnica, Thaís, aliada a uma boa preparação física, mental, ela é fundamental. Isso, os jogadores do Atlético hoje disputam outro nível, né, de futebol, nível Série A. A técnica em relação aos jogadores do Goiânia, com certeza, são diferentes. Mas o que pode igualar o jogo hoje para os jogadores do Goiânia é um outro fator primordial. É eles acreditarem em si mesmo, primeiramente, que é possível desbancar. Só o futebol, que é um esporte atrativo, que é um esporte magnífico, que traz essas nuances, né, onde o mais pobre ganha do mais rico, onde o mais fraco consegue ganhar do mais forte. Então, o Atlético hoje, ele tem que entrar focado desde o primeiro minuto para não deixar esses jogadores do Goiânia em casos mentais e acreditarem que é possível conseguir essa vaga na grande decisão. E um detalhe interessante, o Goiânia traçou três metas. Duas delas já foram alcançadas. Será que eles estão em busca dessa terceira hoje? Aí veremos. Pois é, já avançou, já chegou, né, Danilo Dias? Vamos desmiuçar um pouquinho essas metas. O Goiânia queria não cair no Goianão. Conseguiu. Avançou, chegou numa fase semifinal. Conseguiu. Conquistou uma vaga para disputar a Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. Já tem calendário maior para o ano de 2025. E agora está aí na disputa, querendo entrar nessa disputa por um título e quem sabe uma vaga na Copa do Brasil de 2025, Danilo. Foram três metas estabelecidas lá na apresentação no hotel em dezembro, Daniel. E eu estive presente e pude acompanhar metas audaciosas, é verdade, naquela altura. Semifinal do Campeonato Goiano, vaga para a Série D, e por que não a vaga na Copa do Brasil? Duas delas foram alcançadas até o momento. Semifinal e um calendário para o próximo ano. E agora eles almejam cumprir essas metas estabelecidas no ano anterior. E as metas não param por aí. 2025 e 2026 já estão traçadas, e esse galo audacioso vai muito do fruto do seu presidente. Alexandre perdeu a oportunidade, estando lá nessa reunião de definição de metas, com a sua presença e não te contratar. Mas eu já estou um pouco fora de ritmo, né, Daniel? Thaís, eu queria primeiro mandar um abraço para toda essa equipe gigante da Brasil Central que tem trabalhado sensantemente nesses jogos para a gente poder levar o melhor para o telespectador. A gente recebeu aqui já as escalações, mas é fundamental também não deixar de lembrar, você falou do YouTube, que vão ter prêmios, que a gente vai estabelecer metas aqui, que está crescendo como nunca, mas de quem fez com que isso fosse possível, né? A TV Brasil Central voltar a ser protagonista, apoiar os clubes goianos e valorizar o campeonato da maneira que ele tem que ser valorizado, que é o governador Ronaldo Caiado e o vice Daniel Vilela, um esportista nato de berço e que foi fundamental para fazer esse acordo com o que a Brasil Central pudesse estar aqui transmitindo esse jogo para você e esse ano, deixa eu puxar um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, Danilo, eu também não posso deixar de falar da parceria da Assembleia Legislativa. Verdade. Que entrou para fortalecer, entrou para aumentar ainda mais a equipe com os profissionais da TV Assembleia, profissionais capacitados lá da Assembleia Legislativa também na parte de TI, na parte do aplicativo Deputados Aqui, que é mais uma opção para você ver na televisão, no YouTube da Brasil Central ou no aplicativo da TV Assembleia que chama Deputados Aqui, você pode baixar para iOS e também para Android e quem realizou isso pelo lado da Assembleia foi o presidente Bruno Peixoto. Então é uma parceria forte, quero muito agradecer aos três, estamos já na reta final, mas a emoção agora vai crescer bastante e eu queria agradecer e contar com a presença e a audiência dessas três figuras, que eu sei que eles assistem aos jogos. Além deles, Thaís, a audiência é tão qualificada que além dessa audiência grande que nós estamos acompanhando aí, temos o senador Jorge Cajuru também nos prestigiano, o senador Wilder Moraes, então uma audiência, o Daniel Vilela, no qual eu tive o privilégio de jogar ao lado dele enquanto categorias de base, atleta profissional, então olha só, o presidente original do Júnior, Rafael Vasconcelos, é uma turma que se empenha ao máximo para colocar essas transmissões sempre com frieza e maestria para você. Meninos, rapidinho antes do intervalo, eu queria comentar a última notícia do dia aqui no Futebol Goiano, que foi a entrevista coletiva do CEO do Goiás, Luciano Paciello, que anunciou a demissão do técnico Zé Ricardo e o pedido de renúncia ao cargo do executivo de futebol, o Agnello. O que vocês acharam dessa iniciativa do Goiás após a segunda eliminação seguida nessa temporada, que é a primeira, foi justo o Goiânia que eliminou o Goiás invicto do campeonato estadual e o Vila Nova que nesse fim de semana eliminou o Goiás da Copa Verde. Eu achei, Thaís, que ficou incompleto as demissões, ficaram incompletas as demissões, porque na entrevista passada o senhor Pacoello bateu no peito e disse que ele era culpado de tudo naquela desclassificação para o Goiânia e que todas as contratações eram de responsabilidade dele. Hoje, ele abriu a entrevista dizendo, olha, toda a responsabilidade é minha, todas as contratações são minhas e o diretor de futebol e o técnico estão demitidos. Mas ele não se demitiu, ele puxou para ele toda a responsabilidade, mas não se demitiu. Eu acho que a partir do momento que você erra na contratação de jogadores, erra na contratação da comissão técnica, erra na contratação de diretor de futebol, ele também deveria ter ido junto. Você, Danilo Dias. Thaís, veja bem, o Goiás não atravessa um bom momento. Desde o dia 6 de dezembro de 2023, quando é decretada de vez o seu rebaixamento da Série B, o Goiás vem passando por transições de mudança de estatuto, novo CEO, novos executivos que cá chegaram, nova comissão técnica que foi apresentada dia 6 de janeiro, o Zé Ricardo com seu staff 15 jogos, apenas uma derrota, termina o campeonato do ano de forma evicta, é eliminado pelo seu maior rival da Copa Verde e deixa o Comandotec três meses e meio depois de aqui em Goiânia ter chegado. O Goiás que não encontra a fórmula certa, o caminho a ser seguido não é de hoje. O Goiás já vem nos últimos cinco, seis anos colecionando momentos ruins, péssimos e poucos lampejos de alguns momentos bons. Se afasta cada vez mais da imprensa, se afastando cada vez mais do seu maior ativo que é o torcedor, revelando jogadores pouquíssimos ou quase nenhum. E quando o K revelam, perde jogadores como o caso do Cauã, destaque do campeonato do Goiânia do ano passado, que é detalhe, é um dos grandes nomes do próprio Fortaleza nesta temporada. Então, o Goiás precisa ter uma reformulação urgente no seu seio interno para saber realmente quem defende essas cores do Goiás Sport Club, porque o seu torcedor está sofrido, o seu torcedor está machucado e para a sequência do que aí vem na Série B, difícil que essa competição precisa-se urgentemente se organizar. Muito bem, Daniel Santana. É uma situação difícil, Thais. Você pegar a estrutura que o Goiás tem, a responsabilidade que o time tem com a sua torcida, que está insatisfeita, é claro, e que tem cobrado bastante do time para que ele possa melhorar e para que ele possa ser melhor cuidado na parte administrativa, dá para se entender uma dispensa dessa, vislumbrando com que possam arrumar a casa antes de começar a principal competição desse ano, que é a Série B, afinal de contas, o Goiás quer voltar para a Série A, quer voltar a ser um time de Série A, aquilo que foi durante a sua trajetória pelo menos nos últimos 30, 40 anos. Então, eu entendo essa necessidade de dar uma resposta para a torcida, mas acho que isso mostra a própria fragilidade do Goiás. Porque é um time que começa uma temporada de 2024, nós estamos aqui entrando no quarto mês e que faz uma reformulação para se tornar uma empresa, para não ser mais um clube que fosse administrado por pessoas que apenas gostam do clube, trazem dirigentes que são profissionalizados, que entendem de futebol e que foram aprovados ali por aquelas pessoas que hoje administram o Goiás. E tão rapidamente já dispensam tanto o treinador quanto o diretor de futebol, mostra que a escolha então foi errada dessas próprias pessoas, mostra que o começo não foi bom dessa mudança no Goiás. Então isso me assusta um pouco. Será que o Goiás está agindo só para responder às críticas da sua torcida, só para dar uma resposta aos resultados ruins, ou que agora está sendo feito sim um planejamento para que esse time dê a resposta? Porque se for só para responder aos resultados ruins, nos próximos 3, 4, 5 que vierem, o Goiás vai ter que trocar de novo. E essa é a fórmula para um time que não consegue atingir seus objetivos e para um time que fracassa. O Thaís, Daniel, Jair, Danilo, o Zé Ricardo é o menos culpado de tudo. Agora, quem demitiu ele? Foi o Luciano? Ou já veio lá de cima do Conselho Deliberativo? O CEO é que dispensou o Zé Ricardo? E os jogadores que aí estão que não deram conta de entregar um serviço bem feito ao Goiás? Eles vão continuar? Eles serão dispensados? A torcida do Goiás está querendo saber quem é, partiu de quem a decisão de mandar o Zé Ricardo embora, de tirar o gestor de futebol para se vão os jogadores embora. A torcida quer saber. Quem que vai responder? Muito bem. A gente vai fazer um rápido intervalo. Aqui a gente volta já com mais Goianão 2024 aqui pra você. E aí Máquinas, tudo para sua confecção. Carne suína tem marca. Bom frigo. Pneus Express, quilômetros à frente. Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária, onde cada um tem o seu papel. E se precisar de no-brake, chame Lock Brake. E Juninho Autossom, a maior rede de acessórios do país. No estado que dá certo, a educação está no topo do ensino do país. São mais de mil escolas reformadas e entregues com alto padrão de qualidade. Todos os alunos da rede estadual recebem kits com uniforme e Chromebook. Os Cotex, Escola do Futuro e Bolsa Estudo garantem qualificação e oportunidade dos goianos. Mais escolas de tempo integral e escolas padrão século XXI. Com queda recorde na evasão escolar. Goiás é exemplo para o país. E agora em 2024 vai continuar avançando. Governo de Goiás. O estado que dá certo e que tem o melhor governo do Brasil. Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína tem marca Bom Frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária onde cada um tem o seu papel E se precisar de No Break chame Lock Break E Juninho Autossom a maior rede de acessórios do país De volta com o Goianão 2024 aqui na tela da TV Brasil Central A gente vê imagens ao vivo do estádio Antônio Ascioli jogadores no aquecimento no gramado A gente está vendo os torcedores chegando aos poucos é o horário de pico no trânsito daqui a pouquinho o estádio deve estar lotado para receber Atlético e Goiânia E o Atlético vem embalado 12 vitórias seguidas no Goianão e espera hoje fazer o dever de casa para tentar confirmar essa classificação a grande final do nosso estadual e a gente vai direto para o gramado ao vivo agora para saber do Pedro Henrique Rabelo como é que vem a equipe do Dragão para esse confronto dessa noite Pedro boa noite para você telespectadores bairro de Campinas estádio Antônio Ascioli Castelo do Dragão jogo de semifinal de campeonato goiano inclusive tendo o torcedor do Atlético presente uma chuva fraquinha nesse momento mas é chuva e aí é importante a gente dizer que o estádio do Dragão é 100% coberto então nesse ponto o torcedor tem um conforto o Luiz Fernando com nove gols marcados hoje se marcar um igual ao artilheiro do campeonato que é o Paulo Baia do Wesley então a briga do campeonato nessa questão de artilharia promete ser muito boa e hoje a gente pode ter inclusive uma reviravolta nessa situação da artilharia na escalação a novidade fica por conta do Ale Rucruz meio atacante jogador que estava com uma fadiga muscular não participou da última partida mas por conta do tempo de recuperação deu tempo certo aí dele se recuperar e hoje volta a titularidade antes da gente falar desse jogo que o Atlético pode até empatar dentro de casa que estará garantido na grande finalíssima do campeonato vamos acompanhar um pouco da trajetória rubro-negra no campeonato goiano nessa reportagem o dragão terminou a primeira fase do goianão na terceira colocação com 25 pontos conquistados somando 8 vitórias 1 empate e 2 derrotas junto com esses resultados vieram placares expressivos como um 5x1 contra o goianésia um 6x0 contra o goiatuba e uma goleada por 3x0 contra o Iporá na segunda fase o ritmo aumentou o time embalou e contra o azulão de goiatuba emplacou duas goleadas 3x0 fora de casa e 5x0 no Ascioli a semifinal mais cogitada contra o goiás não aconteceu deu o clássico vovô e na primeira partida depois de um susto o time do Atlético conseguiu virar para 3x2 o volante baralhas é peça certa no duelo de hoje e ele comentou sobre como lidar com a vantagem de ter vencido o primeiro confronto no Olímpico na semifinal sabemos que estamos sendo favoritos então temos que fazer por merecer esse favoritismo mas como eu disse é decisão é clássico é um jogo muito difícil estamos com a vantagem mas não podemos ficar atrás da vantagem esperar jogar recuado temos que impor nosso jogo fazer nosso jogo que é dentro de casa para que a gente possa ir com a vitória tá aí então a gente acompanhou o Baralhas meio campista titular que como eu disse na reportagem é nome certo na escalação aliás a escalação Ronaldo o capitão Bruno Tubarão Adriano Martins e Alex a dupla de zaga e na lateral esquerda o Guilherme Romão no meio campo o Rony o Baralhas e o Shailon no ataque o Alejo Cruz o Luiz Fernando e o Emiliano Rodrigues essa é a escalação rubro-negra eu já estou preparado aqui com a minha capa vou pedir para o Cleomar Thaís para a gente poder mostrar para a nossa audiência hoje uma novidade aqui no estádio Antônio Ascioli uma homenagem do torcedor a antigos jogadores que marcaram a história tem a bandeira do Wesley lá próximo do escanteio Wesley que marcou nome no Atlético o motorzinho um pouco mais para a direita Cleomar tem a bandeira do Ana Ilson que era da mesma geração do Wesley do lado ali não está tão bem estendida mas tem a do Valdeir de Flash que é um pouco mais antigo do que o Wesley e o Ana Ilson e do lado do Epitácio o Diabo Loiro que aí esse sim é mais antigo ainda são ídolos do Atlético que estão sendo homenageados e representados aqui no estádio Antônio Ascioli você conferiu tudo pelas lentes do cinegrafista Cleomar Fernandes aqui na TV Brasil Central Thaís é com você no estúdio valeu Pedro Henrique pelas primeiras informações muito bacana a homenagem que a gente viu ali no estádio hoje Jair Cardoso você conheceu algum desses atletas do passado que os mais recentes claro nós todos conhecemos e vimos jogar todos eles inclusive o Epitácio tenho inclusive amizade com a filha dele Diabo Loiro? Diabo Loiro esse apelido porque ele era melhor e era muito veloz ele jogava muito ele é muito veloz muito rápido então ele tinha esse apelido e fazia por merecer que foi um grande jogador tudo bem vamos então voltar ao gramado do estádio Antônio Ascioli para saber como é que vem a equipe visitante hoje a equipe do Goiânia que vai tentar surpreender o Atlético Goianiense e segurar o placar que não conseguiu fazer no estádio Olímpico a Beatriz Bona já está a postos e conta tudo para a gente da estratégia do Glauber Ramos dessa noite Bia com você boa noite Thaís boa noite a todos que estão nos acompanhando bom para o Goiânia ser finalista do Goianão 2024 precisará reverter a vantagem construída pelo Atlético Goianiense no jogo de ida para encerrar um jejum de 50 anos sem conquistar o título estadual o Galo precisará vencer por um gol de diferença para levar a disputa para os pênaltis e precisará fazer dois gols ou mais para avançar no tempo normal e para isso o técnico Glauber Ramos conta com o Faro é artilheiro do atacante Gustavo 25 que fez dois gols na primeira partida e tem ao todo sete gols e uma novidade também é o retorno do meio campista Daniel de Pauli que está de volta à equipe titular após ficar afastado por lesão antes de trazer a escalação oficial do Goiânia para o jogo de hoje a gente confere a trajetória do Galo no Goianão 2024 No Goianão 2024 o Goiânia teve três vitórias seis derrotas e cinco empates a última vitória foi diante do Goianésia na sexta rodada do estadual no estádio olímpico o Galo Carijó venceu o azulão por um a zero com gol de Richard nas quartas de final dois empates com Goiás no jogo da ida as equipes não saíram do zero a zero no estádio olímpico já no jogo da volta o Goiânia desbancou Goiás em plena serrinha e conquistou a vaga na semifinal do campeonato goiano após novo empate desta vez por um a um o Galo Carijó levou a melhor nos pênaltis venceu por três a dois e eliminou o Verdão Paulo Baia abriu o placar para o Goiás no tempo normal enquanto o Gustavo 25 deixou tudo igual já o último resultado negativo foi diante do Atlético Goianiense no primeiro jogo da semifinal da competição o Galo abriu boa vantagem com dois gols rápidos de Gustavo 25 mas o dragão virou com Guilherme Romão Shailon de pênalti e Luiz Fernando vencendo o Galo por três a dois no estádio olímpico está aí a trajetória do Galo agora vamos para a escalação no gol no gol vem o goleiro Léo na defesa Murilo Guilherme Marcão e Lucas Piauí no meio campo Jefferson Daniel de Pauli retornando e Luan e no ataque Sávio Andrei e Gustavo 25 esse é o time do Goiânia para o jogo de hoje Thaís eu Bia o Atlético o Atlético o Luiz ser diferente o Luan o Luan visto que é um jogador que não aguenta os seus 90 minutos mas o Glauver inteligentemente aposta na sua categoria na sua análise e leitura do jogo ele aposta na volta do Daniel de Pauli mesmo sem o ritmo competitivo que ele trouxe essa bagagem experiência no meio campo e a faixa de capitão desse Goiânia Esporte Clube ele volta em um jogo decisivo mas acreditando na sua qualidade e visão de jogo no meio campo e na frente Sávio vai tentar fazer de tudo para auxiliar Gustavo 25 que ficou muito isolado depois de certos minutos que o Goiânia abriu 2-0 e abdicou um pouco de jogar o Goiânia faz uma escalação com o que tem e o Atlético faz essa mobilidade de jogadores que entra e sai com a qualidade técnica bastante apurada acho que é isso os comentários são muito dentro do que eu penso também o Goiânia vem com tudo que tem com tudo aquilo que acredita e sabendo que tem esse jogo para poder chegar às finais do campeonato goiano e estar atrás nesse momento então tem que ir com tudo mesmo tem que colocar suas peças em campo mesmo não tendo entre os seus jogadores muitas opções de substituições e não tendo também entre os titulares jogadores que possam render no 100% o jogo todo como o caso do Luan citado pelo Jair e o Atlético vem com uma escalação para aproveitar a qualidade que tem para aproveitar o banco que tem eu estou vendo aqui o Wagner Love no banco o Wagner Love no jogo passado depois que o Goiânia vinha sendo derrotado o Wagner Love entrou e pôs fogo no jogo foi muito bem na partida contribuiu muito para que o Atlético pudesse chegar à virada mas tem o Shailon tem o Elimiliano Rodrigues Luiz Fernando que volta a ser um grande jogador fazer um grande campeonato pelo Atlético então vai tentar dentro da sua qualidade e sabendo que tem peças para substituir fazer com que o Goiânia corra, corra, corra canse e aí sim poder vencer a partida então acho que essa é a estratégia do Jair Ventura É, o Goiânia vai com o que tem de melhor e o Atlético por ser um time assim que soube contratar tem jogador que está no banco que pode fazer a diferença é o caso do Wagner Love para a equipe rubro-negra Muito bem vamos conferir então um retrospecto entre essas duas equipes que daqui a pouquinho vão se enfrentar no Ascioli com vocês então o histórico de Atlético Goianiense e Goiânia o clássico mais antigo aqui da nossa capital Goiânia e Atlético formam um clássico super tradicional os times com camisa forte no estado se enfrentam desde 1938 até hoje já aconteceram 260 jogos 93 vitórias para o Atlético 77 empates e 90 vitórias para o Goiânia Gool equilíbrio também no número de gols marcados 361 para o Dragão e 353 para o Galo esse ano os dois jogos aconteceram no mesmo palco no Estádio Olímpico um 3x1 para o Dragão na primeira fase destaque para esse gol de Wagner Love e no jogo de ida da semifinal vitória rubro negra mas o destaque ficou com os dois gols de Gustavo 25 do Goiânia é bom lembrar que no ano passado deu Galo 4x2 jogando bem esquerdo larga a bomba o gol é do Galo mas o Isaac acordou a coruja em 2007 ano que o Atlético foi campeão teve essa vitória rubro negra Fábio Oliveira abriu o placar aos 33 minutos do primeiro tempo o Atlético abriu o placar cobrança de falta pela direita e Fábio Oliveira de cabeça desvia para o fundo da rede Fábio Oliveira comemora Atlético 1 Goiânia 0 Danilo Dias até que tentou do lado do Galo forte mais para a linha de fundo Rômulo aumentou o placar do Ascioli na voz do saudoso Valério Luiz acompanha o último gol do Atlético marcado por Rômulo aos 30 minutos do segundo tempo aumenta o placar Rômulo na área limpou a marcação e mandou o rasteiro no canto Rômulo comemora e hoje no Ascioli quem leva a melhor Boas lembranças hein Danilo Dias como é gostoso poder fazer parte da história hoje estar aqui comentando para ela Verdade né existe a saudade como foi bom o tempo em que Deus me proporcionou para estar dentro dos gramados agradecer ao Pedro que buscou o lance em um chute despretensioso naquela altura em que o Goiânia nós naquela partida estávamos sofrendo muito o Atlético já tinha o seu poder foi campeão na altura no ano mas muito legal poder reviver e está na história de poder ter tido o privilégio de usar essa camisa do Goiânia Esporte Clube que é um dos grandes clubes aqui da nossa capital bem legal saudade que eu vou passar por ver o Danilo jogando e eu assisti muito o Danilo jogando aqui no futebol Goiânia e também por quem está narrando esses gols aí nesse VT que é um amigo companheiro e que estava na Brasil Central trabalhou muito com todos nós aqui que é o Valério Luiz para quem não reconheceu essa voz aí essa voz do grande Valério saudoso Valério ele que narrou os gols aí e nesse jogo histórico entre Goiânia e Atlântico muito bem vamos voltar com imagens ao vivo do estádio Antônio Ancelio vamos ver se a torcida do Dragão já está presente lá nas arquibancadas a gente está vendo o palco desse grande jogo de logo mais às sete e meia a torcida do Dragão já fez a parte dela está lotada as arquibancadas todo mundo foi lá para ver ao vivo e a cores esse que pode ser o jogo que vai encaminhar o Atlético Goianiense a final ou será que o Goiânia hoje surpreende vamos palpites ao placar hoje Rupert Nickerson o profeta 0 a 0 Danilo Dias o poeta o poeta olha de verdade eu vejo o Atlético com seriedade um ataque positivo na atual temporada de 2024 já fez 42 gols para mim o Atlético vence o jogo hoje por 3 a 1 Daniel Santana é isso também vejo o Atlético como um elenco superior a gente vê nesse momento chuva no Asciolis pode fazer com que o jogo fique um pouco diferente daquilo analisado pelos treinadores mas o campo é bom a gente já falou isso aqui tem boa drenagem eu vou ficar com 2 a 1 para o Atlético e aí? nós tirou daqui tirou? mesmo palpite do Daniel é o palpite meu acho que nós vamos ter um jogo muito disputado um jogo muito difícil mas a técnica a condição física do Atlético esses dois aí vão prevalecer 2 a 1 para o Atlético nosso secretário da retomada César Moura hoje não está no estádio está em casa mandando foto que está ligadinho aqui na transmissão na TV Brasil Central está atleticano roxo já mandou aqui 4 a 1 dragão vamos conferir esses placares depois para a gente ver aqui certinho e o Elias do Mais Saúde que também está ligadinho aqui torcedor do Goiânia também está na torcida aqui pelo Galo Carijó o Taís e o Goiânia ganha a simpatia da torcida do Vila o Dr. Gil do excelente advogado está torcendo pelo Goiânia é torcedor do Vila e o Eduardo Mendanha lá em Sancreirlândia ele torce para o Vila mas vai torcer para o Goiânia hoje está ligado muito bem a gente já viu ali o trio de arbitragem posicionado hoje vai ser o Anderson Gonçalves auxiliado pelo Bruno Pires e o Igor Alves no árbitro de vídeo temos o Leone Carvalho estão subindo para o protocolo junto com os jogadores é hora de passar a bola para o nosso narrador dessa noite está com você Daniel de Paula seja bem-vindo Olá Taís Freitas boa noite para você boa noite a todos que acompanham aqui na tela da TV Brasil Central também no YouTube nos aplicativos esse confronto que define mais um semifinalista aliás o primeiro semifinalista nessa fase do Goianão 2024 Atlético e Goiânia no primeiro jogo dois para o Goiânia três para o Atlético de virada hoje o desafio do Goiânia é vencer a partida por um gol de diferença levar o jogo para os pênaltis que seja ou dois gols para se classificar o Atlético o empate basta para o Atlético se classificar a próxima fase está aí a entrada das equipes já no gramado já ficando perfilados jogadores do Goiânia jogadores também do Atlético nesta noite chuvosa noite fria na capital dos Goianos aí no estádio Antônio Ascioli como o Pedro Henrique Rabelo informou com homenagens da torcida do Atlético a antigos ídolos claro ídolos também recentes aí com aquelas digamos fotografias aquela tela grande enquanto isso a gente confere a execução do hino nacional brasileiro o o A CIDADE NO BRASIL 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 ESSE É O CHILON PRA COLOCAR LÁ NA GRANDE ÁREA TOMOU LÍA SUA DISTÂNCIA ESCANTEIO PELA ESQUERDA COBRA RASTEIRO VEM O BRUNO TUBARÃO NOVAMENTE NO CHILON TENTOU LEVANTAMENTO NA GRANDE ÁREA CHEGA O CORTE ALI O CHILON QUE GANHA O LATERAL É ISSO? O LATERAL QUE FAVORECE A EQUIPE DO ATLÉTICO E A TORCIDA DO GOIÂNIA OLÁ TEM JOVEM TEM ITUOS TEM TODO MUNDO ALI TODAS AS IDADES PRESENTES NA TORCIDA DO GALO É O GALO CARIJÓ ROMÃO COBRA O LATERAL VEM LUIS FERNANDO JÁ TÁ PARADO A TENTATIVA DO LUIS FERNANDO VOCÊ VER TAMBÉM QUE A CHUVA VAI CAINDO AÍ NO ESTÁDIO ANTONIO ASCIOLI AÍ O DETALHE PRA VOCÊ DO LUIS FERNANDO E O GOLEIRO LÉO VEM FAZENDO O CAMPEONATO GOIÂNIA COM MUITO DESTAKE AÍ PELA EQUIPE DO GOIÂNIA OLHA SÓ INVERTIDA IA DANDO ERRADO ALI CHEGO LUAN PRA CORRIGIR RECUPERA O MARCÃO SAI JOGANDO PELA ESQUEDA PULA O LUCAS PIAUÍ JÁ DOMINA E BOTA PRA CORRER EM CIMA O EMILIANO E ACABA COLOCANDO PELA LIA DE LATERAL DANIEL SANTANA BOA NOITE PRA VOCÊ HOJE O DESAFIO É DO GOIÂNIA TENTAR REVERTER ESSA VANTAGEM MAS O ATTÉTICA É CLARO JOGA EM CASA NÃO VAI QUERER DA BOBEIRA NÉ BOA NOITE XARÁ BOA NOITE POS NOSOS TELESPECTADORES LIGADOS NA BRASIL CENTRAL NA HORA QUE EU COMEÇO O MEU COMENTÁRIO O DRAGÃO CHEGA MAS JÁ RECUPERA ALI O MURILO A FAVOR DO GOIÂNIA DEIXOU PASSAR NO DRIBLE DE CORPO TOQUE DE LADO AGORA SINHA O MURILO ANTES ESTAVA LÁ O GUILHERNO CHEGA O CORTE E ACABA SAINDO PELA LATERAL PODE FALAR ANEL E É EXATAMENTE ISSO QUE VOCÊ DISSE O GOIÂNIA TENTAR REVERTER UM RESULTADO RUIM O QUE PODERIA SER DIFERENTE SE TIVESSE CONSEGUIDO SEGURAR PELO MENOS A VITÓRIA OU O EMPATE NAQUELE PRIMEIRO JOGO QUE COMEÇOU NA FRENTE ACABOU LEVANDO A VITÓRIA A VIRADA ENTÃO PRO GOIÂNIA SÓ INTERESSA A VITÓRIA SÓ ISSO QUE O GOIÂNIA TEM QUE BUSCAR JÁ O ATLÉTICO JOGA COM AQUELE RESULTADO E JOGA EM CASA TEM TUDO PRA PODER FAZER UM JOGO MAIS ESTUDADO E ESPERAR SUAS OPORTUNIDADES É ISSO AÍ DANIEL SANTANA ESSE COMEÇO DE PARTIDA AÍ ATÉ AGORA AS DUAS EQUIPES O ATLÉTICO TENTANDO CHEGAR O GOIÂNIA FAZENDO AÍ OS CORTES PONTUAIS NESSE COMEÇINHO NÉ ISSO RUPERT NICKERSON ESPERANÇOSO COM O GOIÂNIA PETINHO MUITO ESPERANÇOSO JOGO COMEÇOU E O GOIÂNIA SE SEGURANDO ALI ATRÁS O ATLÉTICO VEM PRA CIMA A CHUBA PODE ATRAPALHAR UM POUQUINHO MAS DO JEITO QUE ESTÁ AÍ DANIEL A TENDÊNCIA É DE UM BOM JOGO AÍ O ALIX VINÍCIUS DOMINANDO PRO ATLÉTICO ABRIU AQUI NO ROMÃO EM CIMA DELE CHEGA A MARCAÇÃO DESPAÇA PRO ATAQUE LUIS FERNANDO NA TENTATIVA CORTE ERRADO DO GUILHERME RECUPERA O ALERRO CRUZ EM CIMA DELE O JEFFERSON JÁ RECUPEROU E TRABALHOU COM O MURILO FAZ ALI A FINTA E O ALERRO NÃO DESISTE GANHA O LATERAL LATERAL QUE FAVORESCE O ATLÉTICO OU VAI DEIXAR PRO GOIÂNIA AÍ O TÉCNICO JÁIR VENTURA DA EQUIPE DO ATLÉTICO LATERAL PRO GOIÂNIA PRA COBRANÇA ALI O MURILO GAMANDONO GUSTÁVO 25 MATA NO PEITO E MANDA PRO ALTO VEM LUAN ALI NA BRIGA TAMBÉ O BARALHAS 25 MAIS UMA VEZ COLOCANDO PRO ATAQUE CORTA O ALICS DO INÍCIUS É LATERAL QUE FAVORESCE O GOIÂNIA JÁIR CARDOSO O QUE ESPERAR AÍ DESSE GRANDE CONFRONTO QUE NO PRIMEIRO JOGO DEU O QUE FALAR EU ESPERO UM BOM JOGO MAS NÃO COMEÇOU COMO AQUELE PRIMEIRO O GOIÂNIA A TODO VAPOR NÉ ESTÁ MAIS COMEDIDO AGORA MAIS NA MARCAÇÃO SABE QUE O JOGO DELE É ESSE MESMO É TENTAR SEGURAR ACHAR UM GOL AÍ E QUEM SABE LEVAR PARA DECISÃO NOS PÊNOLS TÁ AÍ O GUSTÁVO 25 NO DETALHE ALI TAMBÉM O ALERRO CRUZ É MAIS UM LATERAL PRO GOIÂNIA ESSE É O MURILO COMEÇOU JOGAR LÁ NA GRANDE ÁREA E É ISSO QUE FAZ LÁ NO GUSTÁVO 25 TENTOU LUAN SOBRA AINDA COM O GOIÂNIA DANIEL DE PAULI ABE NA ESQUEDA PIAUÍ JÁ DOMINOU VAI COLOCAR NA GRANDE ÁREA LEVANTAMENTO 25 CORTA O ADRIANO MARTINS AINDA VAI SOBRAR COM O GOIÂNIA ACABA SAINDO EM LIA DE LATERAL LATERAL QUE FAVORESCE A EQUIPE DO GOIÂNIA AQUI PELA DIREITA TODA TENTATIVA DO GOIÂNIA PRA CIMA DO GUSTÁVO 25 NÉ SEMPRE TENTANDO ACIONAR ELE COLOCOU NA GRANDE ÁREA CORTA A DEFESA SOBROU A BATIDA DIRETO PRO AUTO DO DANIEL DE PAULI PEGOU A ALTURA SEM SUSTOS AÍ PRO GOLEIRÃO RONALDO DA EQUIPE DO ATLÉTICO AOS SEIS MINUTOS DESSA PRIMEIRA ETAPA ZERO A ZERO ESSES PRIMEIOS MOVIMENTOS DANILO DIAS TÁ AÍ O GOIÂNIA JÁ BUSCANDO E SEMPRE A TENTATIVA ALI É PRO GUSTÁVO 25 NÉ A GRANDE REFERÊNCIA DO ATAQUE DA EQUIPE DO GOIÂNIA AGORA DUAS BOLAS EM CAMPO ALI VAI LÁ PRA RETIRAR O BARALHAS BOA NOITE PRA VOCÊ DANILO MUITO BOA NOITE DANIEL UMA ÓTIMA TRANSMISSÃO A VOCÊ É O GOIÂNIA QUE ENTROU NOS PRIMEIOS 5 MINUTOS ACUADO NÉ NÓS VIMOS O TRENADOR GLAUBER PEDINDO CALMA PACIÊNCIA PARA OS JOGADORES NÃO SE ASSUSTAREM COM A ENTRADA FORTE DO ATLÉTICO ATÉ FOI A POSTURA QUE O JÁIR PEDIU NA ANTEVISÃO AO JOGO ELE FALOU POR PEDRO RABELO NA SEGUINTE FRASE VAMOS ENTRAR DE FORMA FORTE RESPEITANDO O ADVERSÁRIO MAS BUSCANDO O GOL A QUALQUER MOMENTO E FOI ASSIM ENTRADA DIFERENTE DO QUE FOI NO ESTÁDIO OLÍMPICO NA SEMANA ANTERIOR O ATLÉTICO É O DETENTOR DA MAIOR POSSE DE BOLA DAS MELHORES OCASIÕES ATÉ OS SETE PRIMEIROS MINUTOS MAS O GOIÂNIA VAI SE APEGAR MUITO ÀS TRANSIÇÕES OFENSIVAS JUSTAMENTE COM AQUELY JOGADOR AI O MURILO PRA COBRANÇA BUSCANDO AI COM QUEM JOGAR SE APRESENTOU O DANIEL DIPAULE A TRABALHA LÁ NO JEFFERSON E AI PRO LÉO SPAIXANDO PRO ATAQUE VEM NO ALTO ALIX VINICIUS CORTA VEM LUAN BRIGAR NO MEIO FICA COM ELA JABRE NA ESQUEDA PIAUI COLOCANDO PRA CORRER LÁ NA FRENTE VOLTOU NO LUAN TRABALHAU ALI UM DOIS COM O DIPAULE MAIS UMA VEZ COM ELE AGORA LÁ NA ZAGA COM O MARCÃO GUILHERME NA DIREITA LEVANTAMENTO PRO ATAQUE E AI NÃO TIA NIGUEM SÓ O RONALDO TRANQUILO GOLEIRO DO ATLÉTICO FAZ A DEFESA SEM SUSTOS E SAI TRABALHANDO ALI COM O ALEX VINICIUS LÁ DE DIREITO TEM O ADRIANO MARTINS E AI AO FUNDO CÊ VÊ LÁ QUE BANCADA DO ANTONIO A SENHORA LOTADA LOTADA, 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 LOTADA OLHA A BOLA ENFIADA PRO LUIS FERNANDO SAI O LEAL FICA COM ELA E AI O GUILHERME NÃO SEI SE TRUPICOU NÃO SEI SE TROMBOU COM LUIS FERNANDO MAS FOI AO SOLO ALI FOI AO GRAMADO E O ARBITRO PAROU O LANCE E FOI LÁ OUVIU O GUILHERME E TAMBÉ O LUIS FERNANDO E MÁDA SEGUIR O JOGO OLHA AÍ O LANCE PRA VOCÊ MAIS UMA VEZ UMA TROMBADA UMA 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 CONTRÃO ALI E O LUIS FERNANDO ACABA PISANDO NO PÉ DO GUILHERME NADA MARCO O ARBITRO BOLA PRO ATAQUE CORTA O ROMÃO É NO JEFFERSON AI O JEFFERSON NU DETALHE PRA VOCÊ DAÍ O ATLÉTICO VEM SHYLON PRA COBRANÇA AOS NOVE MINUTOS AÍ O SHYLON PREPARANDO NOVE MINUTOS VIRANDO 10 DESSA PRIMEIRA ETAPA DA LÁ O ANDERSON GONSALVES COLOCANDO LÁ NA GRANDE ÁREA DE CABEÇA GOOOOOOOL 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 É... É... É do Atlético! Aaaaaaah Alex Vinicius Subiu mais alto que todo mundo no terceiro andar testando firme no contrapé do goleiro Leo abrindo o marcador aos 10 minutos desse primeiro tempo Levantamento do Shailon Na boca da grande área O Alex vai lá Como um chute Mas só que de cabeça Pro fundo da rede Inaugurado o marcador aqui No Antônio Ascioli Pra você agora sim, anote aí Atlético 1 Gol dele, Alex Vinícius Goiânia 0 Sai na frente A equipe do Atlético O dragão tá cuspindo fogo Daniel Santana Começando muito bem Jogando em casa O que era bom, melhorou Começando bem, pressionando O Goiânia quase não chegou ao gol Nesses primeiros 10 minutos de partida E numa bola Numa cobrança de falta Alçada na área O Alex faz um belo gol Sobe, cabeceia firme pra baixo É muito difícil pegar uma bola dessa E o Atlético joga mais pressão ainda Pra cima do galo Afinal de contas aumenta a vantagem que tem Combinando os dois jogos E lá vem o Luiz Fernando Mais uma vez Na grande área O toque atrás Corta a defesa do Goiânia Sobrou com o Alejo Na esquerda Fez o domínio Em cima dele a marcação Toque rasteiro Corta a defesa Na briga Vai sobrando ali com o Shailon Ele deixou pro Bruno Tubarão Ameaçou tocar Pro Baralhas Corte no meio do caminho Aí Na frente o Atlético Aos 10 minutos Jair Cardoso Fazendo festa no Antônio Ascioli E merecido Porque o Atlético começou melhor Começou atacando Sentia a defesa do Goiânia Muito nervosa E nós falamos aqui Antes do início da partida O Alex Além de ser bom na defesa É um perigo no cabeceio Na área do adversário Não deu outro Ele foi lá e fez o gol E aí o Goiânia tenta responder Vem Murilo Na esquerda tem o Piauí Dominou Tocou No Luan Ameaçou tocar Vai dominando Vai tentando carregar o Luan Chega a marcação em cima dele Atrás no marcão E esse É o Guilherme Na direita o Jefferson Daniel de Pauli E aí Danilo Dias A situação do Goiânia Se complica um pouco mais São dois gols agora De vantagem do Atlético Dois gols de vantagem Um time que não Detém a posse de bola Tem nos pés de Shailon O décimo Décima assistência Nesse campeonato goiano Uma qualidade técnica Acima dos demais E o Goiânia Tenta fazer isso aí Se soltar Tem que ter a posse de bola Tem que ocupar o espaço Na Perto da zona da baliza Do goleiro Ronaldo E não se Defender De forma demasiada Daniel Quanto mais ele ficar com a bola Nas proximidades Da grande área do Atlético Mais chance ele tem De fazer o gol E ele esperou Ele foi reativo Agora que ele está Reagindo ao gol sofrido No minuto 10 Uma bela cobrança Do Shailon Na cabeça do Alex Um a zero E bem merecido Aí a torcida do Dragão Fazendo festa Ali o goleiro Ronaldo Comprou o tiro de meta Bem curtinho Alex Vinícius Alejo Cruz De cabeça Ásia Luiz Fernando Vem aqui pela esquerda Vai trabalhando Faz a virada Na direita Bruno Tubarão Mata no peito Bota pra correr Infade a grande área Um toque pro meio Corta a defesa Com o Marcão Sobrou ainda Shailon Passa pelo primeiro A batida Sai toda Atrapalhada ali A batida do Shailon Melhor Pra equipe do Goenia Que tenta o contra-ataque Vem Luan No Gustavo 25 Já dominou No meio Tem o Jefferson Tenta a volta Aqui na direita Pro Luan Vai levantar Sentou Guilherme Romão Ainda Luan Persiste Tem Murilo Apresentou ali O Daniel de Paula Ele trabalha lá Com o Marcão Seu zagueirão Tem ele de lado Pra trabalhar O Jefferson Com o Piauí Vai até o Andrei De Paula Piauí novamente E aí o De Paula Volta aqui Pelo lado direito A bola cai com o Murilo Tá pedindo o Gustavo 25 Tentou o levantamento Ela sai rasteira Cortou tranquila A defesa do Atlético Mais uma vez aí O domínio do Alex Vinícius Que abre lá na direita A saída do Shailon Atou no peito Botou pra correr Lá na frente O Luiz Fernando Faz a proteção O Marcão Vai deixar a bola sair Não vai Brigo O Luiz Fernando Vem pra cima E aí o Marcão Persiste na jogada Manda pro ataque E aí fica tranquilo Pro Atlético Rupert Nickerson Festa Atleticana Já aos 10 minutos É O Atlético Fez pra merecer A marcação desse gol Agora o Goiânia Tomou o gol Parte pra cima Não tem nada Perder Tem que partir pra cima E seja o que Deus quiser Muito bem Seu Rupert Nickerson Só lembrando pra você Que tá aí no Youtube Da TV Brasil Central Se inscreva Não perca tempo Eu quero a camisa do dragão Eu quero a camisa do galo Hashtag Sobe a hashtag lá Tem presentão pra você No fim da partida No pós-jogo Melhor pós-jogo Da TV brasileira Claro Você ganha prêmio Você ganha prêmio Sobe a hashtag Eu quero a camisa do dragão Ou a hashtag Eu quero a camisa do galo E concorra Olha o Jefferson Dominando pro Goiânia Vem no Murilo Botou pra correr Lá na frente O Sávio Em cima dele O Alex Vinícius Na proteção Até o goleiro Ronaldo Diga aí Pedro Henrique Rabelo Mais uma assistência Do Shiloh A décima na temporada E com esse gol Do Alex A décima oitava Participação direta Do Shiloh Em gol Então ele tem Dez assistências E oito gols Em 2024 Muito bem É isso aí Pedro Henrique Rabelo E a informação Aqui na transmissão Da TBC Você não pede Nenhum detalhe E nenhuma informação Também Olha o Guilherme Romão Vem na bola Trabalhando Tentou o toque Ali no Luiz Fernando O Rony Ainda sobra Com o Goiânia No Gustavo 25 Põe pra correr De lá o Andrei Pra cima dele O Gustavo O Tubarão Bruno Tubarão O Luan tentou recuperar Ele trabalha No Guilherme Romão Lá atrás tem o Ronaldo Pra começar tudo O Alex Vinícius Lá na direita O Adriano Martins O Zagueirão O Zagueirão do Atlético Olha só Lembrando pra você Meu amigo Minha amiga A chegada do Atlético Vem Luiz Fernando Sai o Léo Já não tava valendo nada Parou tudo aí Assistente número dois O Igor Alves Olha o lançamento Aí pro Luiz Fernando Tava ou não À frente Você é claro Confere No detalhe Lançamento Na frente pra você Jair Cardoso Tava sim Pedido Boa marcação E um detalhe É o segundo lançamento Do Charly Lá da lateral direita Tá jogando livre Como ele quer Pelo meio Pela lateral E é um jogador Que o Goiânia Precisa ter muita Atenção nele É isso aí Olha o Goiânia Tentando Biauí Luan Daniel de Pauli Domina Tá tranquilo Tá sozinho Vem no Jefferson Vai trocando passes A equipe do Goiânia 18 minutos Dessa primeira etapa 1 a 0 Gol marcado aos 10 Pelo Alex Vinícius Meu amigo Minha amiga Só lembrando pra você Que de segunda Sexta-feira Às 11 da manhã Tem o Jornal Brasil Central As principais informações Do dia Você confere Uma apresentação Da Danusa Azevedo No sábado Ao meio-dia Com muita credibilidade Sempre pra você Aqui na tela Da TBC Tá caído aí O Shailon Já cobrou a falta No Rony Voltou no Shailon Vai trocando passes Cai com o Rony novamente Na defesa Tem o Adriano Martins Alex Vinícius Já dominou Abre aqui Pela esquerda Luiz Fernando Botou pra correr Do lado dele O Alejo Cruz E bate pronto Aciona o Guilherme Romão Rony A perna direita Deixa no meio Baralhas Até o Shailon Mais um-dois Na direita tem o Bruno Tubarão Ameaçou Tocou no Shailon Esse é o Atlético Vencendo o jogo Aumentando a vantagem Tranquilo aí Pra garantir a sua vaga final Buscando o tricampeonato Dragão Vem Guilherme Romão Aciona novamente o Rony Tenta abrir um espaço aí Na defesa do Goiânia Tá fechadinho o Goiânia Vem Romão Voltou no Rony E aí do Luiz Fernando Que busca o toque O Jefferson Achou ali o Sávio Acerta o Guilherme Romão E ganha o lateral É lateral que favorece a equipe Do Goiânia Daniel Olha aí o Jair Ventura Diga lá Pedro Henrique Rabelo Sou eu Danilo Ô Danilo Perdão Me pareceu o Pedro É não É só agradecer A grande audiência do YouTube Mais de 40 mil Simultaneamente Nos acompanhando neste momento Então assim Eles estão concorrendo A camisa Hashtag Eu quero a camisa do dragão Camisa do galo Então Agradecer essa linda audiência Nessa segunda-feira à noite Acompanhando essa grande semifinal Entre Atlético e Goiânia É isso aí Sobe a hashtag lá Meu amigo Mas tem que se inscrever no canal Né Você é torcedor do dragão Coloca lá Hashtag Eu quero a camisa do dragão Você é torcedor Do Goiânia do galo Eu quero a camisa do galo Hashtag Não perca tempo Concorra a esse presentão No pós-jogo Combinado Da bobeira não Olha o Goiânia Guilherme Ia dando uma bobeira ali Na frente do Emiliano Recupera o Atlético O Adriano Martins Chega até o círculo central Trabalhando da perna à direita Com quem jogar ali Tá sozinho Tranquilo Carrega E aí o Shailon Já abre no Bruno Tubarão Tranquilo aí A equipe do Atlético Trabalhando bola Seu campo defensivo Alix Martins Até o Guilherme Romão Tentou o lançamento Pro Emiliano Pede desculpa aí Foi mal Não calibrei E vem pro lateral aí A equipe do Goiânia Com o Murilo Já cobrado No Jefferson Já colocou pra correr Lá na frente O Sávio Chegou o Alix Em cima dele Acaba tocando Pela linha de lateral O lateral Que favorece o Goiânia Ó Só lembrando pra você Que tem o cara do jogo Hoje tem o cara do jogo Oferecimento da Juninho Outcenter Você é claro Tá acostumado Já na transmissão Da TBC No fim do jogo Eleição do melhor O cara O fio desencapado E ganha um prêmio Um presentão Da Juninho Auto Center Domina ali O Adriano Martins Em cima dele A marcação Do Andrei Já mandou pro ataque Na sobra Vem o Chaylon De pé em pé Vem o Atlético Luiz Fernando Miliano Baralhas Chaylon mais uma vez Baralhas No meio do caminho Corte da defesa do Goiânia Ainda sobra com o Atlético Vem Alejo Aqui na esquerda Já dominou Mandou no meio Chaylon Fez que ia chutar Chega a marcação Em cima O Daniel de Paula E recuperando Pra equipe Do Goiânia Tenta sair no contra-ataque E aí o Alix Vinícius recupera Pra equipe do Atlético O Goiânia até tenta Daniel Santana Mas fica parado Nessa marcação Do Atlético aí Pelo menos Nesse instante Da partida Não consegue passar O meio campo Goiânia Isso Não consegue Passar do meio de campo Nem criar jogadas Perigosas Precisando do resultado Explora muito pouco As duas laterais Tenta sempre Tocar passos Pelo meio Mas o time do Atlético Tá muito bem postado E não dá oportunidade Pra que o Galo saia Tem que repensar a estratégia Olha o Romão Tentativa direta Ela pega a altura Assustando lá O goleiro Léo Tentativa de longe Mas aí no detalhe O Alejo Cruz Aos 23 minutos Já tá 1 a 0 Gol marcado Aos 10 minutos Com o cabeceiro Do Alex Vinícius Levantamento do Shailham Pra área Domina ali o Jefferson No meio de 3 E aí o toque Pra área O adversário Que é o Guilherme Romão No Rony Esse é o Baralhas Agora sim no Rony Atrás Alex Vinícius Veja bem O Goiânia Não consegue ficar Muito tempo Com a posse de bola O Atlético Tem os domínios Em várias fases De construção O Goiânia Necessita ter mais A posse de bola Criar o seu meio campo Ele dá essa primeira fase Pro Atlético Tocar a bola Entre os seus zagueiros E depois ele consegue Fazer uma bafa Mas na hora de recuperar a bola E ficar com ela Trocar 2, 3 passes Fazer uma jogada De triangulação Eles não conseguem E aí o Atlético Na recuperação Tentou a chegada Do Goiânia ali Ficou brabo O Jefferson É informação que o Jefferson Estaria negociando Com o Vila Nova Praticamente já acertado Pra reforçar o Vila Nova E aí o Luan Se estranhando ali Com o Baralhas O Anderson Gonçalves Chega lá O Luan vai até lá No Jair Ventura Se controla aí Se controla aí Vamos arrefecer Os ânimos Olha lá Manda abraçar Que nem papai fazia Abraça seu irmão Agora Anda Faz as pazes aí Acerta o Anderson Gonçalves Deu uma de paizão Ato da partida Bola pro ataque Tenta o Luiz Fernando Acaba saindo pela linha De lateral Aos 25 minutos Dessa primeira etapa Lateral que favorece A equipe Do Atlético Aí no detalhe pra você O Luiz Fernando Olha o Luan E a torcida do Dragão Fazendo festa É o Guilherme Romão Pra cobrança do lateral Vai jogar lá na grande área E nada Vem rasteiro Luiz Fernando Romão Luiz Fernando Chega o Luan Mete a chamada Bicuda ali E manda pra linha De lateral A lateral Mais uma vez Pra equipe do Atlético O Luan Tá bem agitado Isso é um fato Pet O que que aconteceu Com o Luan Nessa partida E outra coisa Ele entrou Pra cadenciar o jogo Pra administrar bem Meio campone Até agora Ele não deu conta De fazer isso E o Daniel de Paulo Que tá vindo de contusão Ainda não mostrou A qualidade Que ele tem lá atrás Então o Glauber Ramos Com essas mudanças Que ele fez No time do Guilherme Ainda não surtiram efeito E aí mais uma falta Pro Atlético Foi de falta Bola parada Que o Shailon Organizou E o Alex Vinícius Marcou o primeiro gol Da partida Vem mais perigo E aí pro gol Do Léo Goleirão do Goiânia Tá lá organizando A barreira Tá aí o Luan Mais uma vez O Luan Com o Anderson Gonçalves O papo ali Tá rendendo Aos 26 Pra 27 minutos O Léo No detalhe Pra você Posicionando aí A sua defesa Só um jogador Na barreira Autorizado o Shailon Mais uma vez Ele Na perna esquerda Batina a barreira Sobra ainda Com o Atlético No Rony Levantamento Pra grande área Sai lá O Léo Fica com ela Sem nenhum susto Jair Cardoso Situação do Goiânia Olha lá Vamos ver se vai dar alguma coisa Não, não deu nada não Situação do Goiânia É muito complicada Porque ele tem dois gols De desvantagem Um do primeiro jogo E esse agora E ele pensa Se eu sair pra atacar Eu posso levar o terceiro gol E acaba de vez Mas se ele não atacar De qualquer maneira Ele perde o jogo E perde a classificação Eu acho que o Goiânia Tem que se organizar mais Tem que marcar mais Mas tem que atacar Ficar só com 25 Ali na intermediária Da área Ele não vai marcar gol Aliás 27 minutos O Goiânia não chutou Nem uma bola pra gol ainda Bem lembrado Jair 27 já do primeiro tempo O Goiânia ainda não chegou E o Atlético já tem 1 a 0 no placar Tem Murilo Cobrou o lateral Corta O Alix Colocando pra linha De lateral O Gustavo 25 Mais uma vez Mais uma vez O Murilo Pra cobrança Luan Voltou no Murilo Trabalhou no Jefferson Novamente no Luan Na perna direita Pra Pra Tentando a puxada Ali pro ataque Tentou O drible Corta o Atlético Mas ainda recupera o Goiânia Bola que vai parar Lá no goleiro Léo Na perna direita Coloca pro ataque Esse é o Andrei Girou aqui na direita Jefferson Tentativa De ataque mais uma vez Dessa vez É o Atlético Com o Emiliano E aí parado na falta Falta que favorece A equipe atlanticana E aí o lançamento Pro Emiliano Rodrigues Puxado pelo Guilherme Cai no gramado Aos 29 minutos 1 a 0 Pro Atlético Você falou em gramado Né Daniel Nós temos que enaltecer A qualidade Do gramado Do estádio Antônio Scioli Que tapete Que qualidade Mesmo tendo chuva Torrencial em alguns momentos O gramado Permanece com a bola rolando O Atlético Sabe fazer bem Essa gestão Desde 2007 Com o Adson Batista Como foi Um crescimento notável Desse clube E veio o Shailon Mais uma vez Para a cobrança Sinalizando ali Levantou Lá do segundo pau Mais uma vez O toque para o meio Não chegou ninguém O Goiânio tirando Recupera agora o Rony Shailon Novamente Tentativa pelo alto Corte do Piauí E aí quando chegou Luiz Fernando Estava tudo parado Impedido o ataque Do Atlético Alô turma boa Aí no Esquina 62 Acompanhando A transmissão da TVC Especial lá Meu amigo Sérgio Do Esquina 62 Junto com o Santo Goiânio Ligados Na transmissão da TV Brasil Central Sérgio que está no estádio Acompanhando o jogo E é claro Acompanhando também A transmissão no celular Vem Luiz Fernando Vai bater daí A esquerda do Léo Que bola venenosa Do Luiz Fernando Tentou de longe Observou ali que o Léo Não estava Na posição correta Tentou a batida Acabou indo para fora Boa tentativa Desperto o Luiz Fernando Sempre ligado No jogo O atacante do Atlético Aí seu Rupert Nickerson É o Luiz Fernando Ele tem um bom chute E aproveitando que o Gramado está escorregadinho Ele aproveita Para chutar de longe Dessa vez não pegou o Léo Desprevenido não Quem está ligado na gente É o Theo Lá em Mineiros Aí um pouquinho Para cá O Chico Frazão O ex-técnico do Goiânia Jogador Ao lado do filho Rogério em Goiânia E vai descer no Goiânia Lá pelo lado esquerdo Tentativa do Andrei Cai no gramado Recupera o Atlético Trabalhando ali o Baralhas Em cima dele o Daniel de Pauli Colocando para a linha de lateral O lateral que favorece A equipe atleticana O Chiron fica mostrando ali O Baralhas Pedindo providência do árbitro Mas já cobra o lateral Bola que cai com o Rony Alix Vinícius Vem no domínio e manda ir para frente Vai para o ataque meu amigo O Romão Deixou no Romão Volta O Alix Autor do gol da partida Vai dando aí Confirmando a vaga do Atlético Na final Grande final do Goiânia Não é claro Primeiro tempo ainda Muita água para correr Emiliano Rodrigues Chega o Luan em cima dele Roubando a bola E cometendo a falta Olha lá o Anderson Gonçalves Confirmando Luan chega lá e levanta o Emiliano Daniel Vamos lá Beatriz Mone Informação Técnico Glauber Ramos Vai fazer a primeira alteração No Goiânia Vai sair o camisa número 8 Daniel de Pauli Capitão do time Para a entrada do camisa 20 Lima Muito bem Está aí Primeira alteração da partida Aos 32 minutos Mexe A equipe do Goiânia Saindo Daniel de Pauli Meu quase xará Para a entrada do Lima Camisa número 20 Aí sentiu Daniel de Pauli Daniel Santana Aos 32 minutos Não sei se sentiu Mas saiu É muito pouco fez no jogo Então acho que é um misto De cansaço Um jogador que está voltando De contusão E também do Glauber Ver que ele não está correspondendo Aquilo que ele imaginava Que pudesse Então tenta colocar um jogador Mais descansado Que possa melhorar Segurar a bola no meio de campo Criar mais jogadas Para o Goiânia Que até agora não apresentou nada Vem o Shailon na cobrança Levantamento na grande área Alix novamente Gol É É do Atlético Alix Vinícius Mais uma vez Para colocar na rede Aos 33 minutos Sobe mais alto Sozinho Testou Lá no alto Tirando do goleiro Léo Sacudindo Balançando Arrebentando No jogo Alex Vinícius E deixando O placar Ainda melhor Para o Dragão Comemora O zagueirão Do Atlético Vestejando Comemorando Agora no placar Você é claro Anota aí Atlético Dois Dois do Alix Goiânia Zero Jair Cardoso Olha aí Olha o Atlético Fazendo festa Carimbando Passaporte Para a final Noite do Shailon Duas cobranças Completando Da noite O Alix Fazendo os dois gols Três gols de diferença Dá para nós O Goiânia Pode fazer o que quiser Em campo Muito cedo Mais fatura do que dada Futebol Tem muitas surpresas Mas nem tanto E é preciso dizer Que o Atlético Está fazendo por merecer Mostra aí Maior categoria Maior entrosamento Melhor elenco E que o Glauber Ramos Cometeu um erro Ao escalar o Daniel De Paulo Ele não tinha condição De jogo Olha aí O domínio do Goiânia Vem Murilo Atrás do Luan A perna direita Novamente O Sávio Tentou no Murilo Ali o toque Guilherme Romão Corta Vem Rony Completando Luiz Fernando Tenta E aí o Rony Coloca para o alto Bola que vai Saindo Reposição para o Goiânia Danilo Dias E aí o Alex Mais uma vez Na bola parada Ampliando o marcador O baiano De 24 anos Alex Vinicius Subiu duas vezes Duas belas cobranças Do Shailon Como é bom Ter um jogador Da qualidade técnica Do Shailon Com a bola parada Coloca onde quer E o Alex Tem um bom tempo de bola E nas duas cobranças Ele foi feliz E fez dois gols Para o Atlético E olha Chegou ao quarto gol Dele na temporada De 2024 O dobro Do que fez Na temporada de 2023 Esse bom zagueiro Do Atlético Está aí o Luan Aos 35 minutos Eu lembro para você Está sempre ligado Aqui na programação Da TV Brasil Central Que de segunda A sexta-feira Ao meio-dia Tem o TBC Debate No comando Do Rafael Vasconcelos Os principais fatos Os principais acontecimentos Sendo analisado E debatido Por dois pontos de vista Isso é claro É o nosso convidado Sempre a conferir Segunda a sexta Ao meio-dia Olha o Luan Entrando na briga ali Recupera o Atlético Já trabalha atrás No Murilo Domínio Sávio Abriu novamente Para o Murilo Tentou aí Levantar Na grande área Chega o corte Por parte do Atlético É lateral Que favorece A equipe do Goiânia Olha lá o Murilo Já colocou Na grande área Vem no alto De cabeça O Jefferson Vai saindo em linha De fundo Apenas reposição de bola Para o goleiro Ronaldo Aí o Jefferson No destaque para você Aos 36 minutos Desse primeiro tempo E a bola parada Tem sido o ponto forte Aí Daniel Santana Vai decidindo o jogo Até então É isso né Num jogo Truncado De muito pouco Criação De ambas as equipes Principalmente do Goiânia O Atlético acha A sua vitória parcial Em duas bolas paradas E na qualidade Tanto dos cobradores Quanto do Alix Ali para poder Cabecear duas boas bolas Coloca o Goiânia Em uma situação Muito difícil Muito complicada De ter três gols Para levar para os pênaltis E é isso que a gente fala Quando a gente fala No começo do jogo Sobre a qualidade individual Pode pesar Sobre a técnica Que é o principal Num confronto como esse O Goiânia E o Atlético Tem demonstrado isso E aí começa Uma confusão ali Do Lima e do Luiz Fernando Chega a turma Do deixa disso O Luiz Fernando A turma ainda está Nervoso O Lima chegou ali Dando um apavoro E o Luiz Fernando Respondendo Chega o Anderson Gonçalves O apaziguador também O ato da partida Não perdeu o comando Né Jair Enquanto a bola está parada Antônio Mandar um abraço Para o nosso amigo José Carlos Rangel Grande narrador De futebol E o seu filho Francégio Que estão acompanhando A nossa transmissão É isso aí Aquele abraço José Carlos Rangel Francérgio Também o nosso amigo Previsto Está feliz da vida Né Lazinho A turma da TBC Vem bola na grande área Tentativa do 25 Corta a defesa do Atlético Completo o Tubarão Colocou na frente Mata no peito ali O Luiz Fernando Insiste na jogada Corta o Marcão Vem para trabalhar o Andrei Jefferson No domínio Novamente acionado Lá o Lima Na esquerda Até o Andrei Chega lá o Shailon Para consertar Coloca pelo alto ali O Alejo Saiu bonito da jogada Mas o passe Acabou saindo errado Só que o Arthur Viu a falta Antes no lance Da parada de falta Que favorece o Atlético Diga Beatriz Mona Daniel de Pauli Saiu chorando Ele que pediu Para ser substituído Saiu chorando Bastante Inclusive Porque sentiu A coxa Uma lesão Que ele já tinha Ele que tinha Inclusive Retornado A equipe titular No jogo de hoje Agora Precisou ser substituído Ele pediu Para sair Ele tinha descido Direto para o vestiário Mas agora Está sentado aqui No banco de reservas Junto com o elenco Do Goiânia Valeu Bia É isso aí Daniel de Pauli Chateado Sentiu E aí não deu Vem o Atlético Lançamento Emiliano Rodrigues Cara a cara com o Léo Tentou por cobertura Saiu o Léo Já não valia mais nada Pelo menos sinalizou Ali Levantou a bandeira O senhor Igor Alves Afirmando ali No momento do passe Realmente impedido O Emiliano Tentou por cobertura Esperto o Léo Rebaixou ali um pouquinho Na hora do vamos ver Ele levantou Esticou o braço Aos 40 minutos Desse primeiro tempo Olha o Rony Roubando bola Mas cometendo falta E aí o jogo está parado Rupert Nickerson 40 minutos Goiânia Em dois lances De bola parada Levando dois gols E aí Para o segundo tempo A coisa Complicou ainda mais Para o Galo Carijó O apete A vaca já foi Para o brejo Daniel O Guarano Não tem a mínima condição De reagir Para o segundo tempo O Glauber Acabou colocando O jogador Que estava Se recuperando De condução Perdeu a substituição Com o Daniel O Luan Está andando em campo Os dois zagueiros O Jefferson Foi dar a proteção Nos dois gols Eles não deram conta De parar o zagueiro Do Atlético Ele fez dois gols É desse jeito Que está desenhado Para o time do Goiânia Nessa partida de hoje Olha o Alejo Roubando bola No Emiliano Opa Saiu Uma pedrada Ali na cabeça do Emiliano Que caiu Na grande área Recupera o Goiânia Abre na esquerda Esse é o Piauí Trabalhando com o Jefferson Já abre aqui na direita Para o Luan Parou ali Fez que ia parar o jogo Mas continua o Luan Está carregando a bola Apareceu aí um provável Atendimento Mas não Está valendo tudo Trabalha no Gustavo 25 Toca atrás no Guilherme Jefferson De letra Para o Luan Deixa eu passar Para o Sávio Luan mais uma vez Persiste Tem aqui o 25 Tocou nele De bate pronto no meio Vem o Lima Na perna esquerda Vai bater daí Pega na defesa No Rony Sobrou ainda No Andrei Brigou Dominou Sávio Batida Para fora Está aí o Sávio Na primeira chegada do Goiânia O primeiro chute Vai para o alto Olha aí O Andrei brigou Tocou para o Sávio Que bateu Ela pegou a altura Até que enfim Chegou o Goiânia Olha aí o Sávio Na batida Botou muita força Muita vontade Mas a bola acabou Indo para o alto Jair Pois é Grande oportunidade Que o Goiânia Teve no primeiro tempo E veja bem Um gol aí Poderia dar um ânimo Muito maior Para o Goiânia Nesse restante De primeiro tempo Principalmente Para o segundo tempo Se retornar Perdendo de 2 a 0 Fica muito complicado Agora aí Nesses 2 a 0 Do toque de bola Do Atlético A gente vê realmente A diferença técnica Das duas equipes O Atlético é muito melhor Vem o Alejo Já domina Abriu aqui para o Luiz Fernando Baralhas Lá na direita Esse domina Do Tubarão Colocou no meio Corta o Lima Está em linha de lateral Esse é o Glauber Ramos O técnico do Goiânia Duas bolas em campo Mais uma vez ali Vem o Adriano Martins Para o Atlético Vem de lado ali O Rony Trabalhou Recebeu O Shailon Na direita Com o Tubarão Pediu o Rony Abriu a perna Deixou para o Baralhas Vai bater de longe Lé Vai buscar o goleiro Do Goiânia Na batida Do Baralhas Com força E aí o Léo Vai firme Dá o tapa Olha que veneno Essa bola Tinha endereço Daniel Santana Se não é o Léo Estar atento Era mais um Para o Atlético Tinha endereço Uma bela intervenção Num chute muito forte De fora da área Num gramado molhado Então boa defesa Do Léo Vem no escanteio O Shailon Para a cobrança Lá para o meio Da confusão Sai o Léo de suco Completa ali A defesa do Goiânia E dá sobra Com o Rony Daí manda para a área Corta Com o Jefferson Sobra no Alex E aí o lançamento Direto para a linha De fundo Para você que acompanha Sempre a programação Da TBC De segunda a sexta Às sete e meia da noite Tem o Boa Noite Goiás Na apresentação Do Paulo Berigues Com um convidado especial Sempre e sempre Falando De tudo que acontece Não só nos bastidores Da política Mas na sociedade goiana Com esse jornalista Referência no Brasil O Paulo Berigues Olha o Goiânia Descendo com o Lima O toque para o meio Vem Gustavo 25 Para brigar Alex Recupera para o Atlético Já tocou ele no Baralhas Abriu aqui na esquerda Alejo Cruz Dominou Em cima dele tem dois Vem Luiz Fernando Passou Chegou Luan Cometendo a falta E aí vai sair o cartãozinho Do Luan Vai lá o Anderson Gonçalves O hábito da partida Levanta o amarelo Para o Luan Aos 44 minutos Desse primeiro tempo Parece que ele pediu Não sei se ele pediu Danilo Não Antes O Pedro Henrique Rabelo Com a informação Diga Pedro É 45 minutos Sobe até a placa Agora de dois minutos Já cresce Mas o que chama atenção É que com 38 39 O Jair já colocou Todos os jogadores No trabalho de aquecimento Porque Ele tem a oportunidade De rodar o elenco E descansar Alguns jogadores Se for o caso Porque o primeiro jogo Da decisão É no fim de semana E no agregado Uma a uma da tarde Comigo Com o Lucas Nogueira Com o Alain de Paula Rupert Nicholson O Jair Cardoso No final de semana O Atlético estreia O Campeonato Brasileiro Da Série A Diante da equipe Do Flamengo Nesse mesmo estádio Que estamos vendo O Atlético vencendo E garantindo Seu passaporte Para a grande decisão Você viu Deveu a pouco Manda ali com o Anderson E o Anderson O Jefferson Foi lá cobrar Ele manda a galera E descansar No intervalo Seu Luan Saindo de campo Vamos lá Informação com a Beatriz Mona Diga Bia Aqui com o Gustavo 25 O atacante do Goiânia 25 É a sua avaliação Do jogo O Atlético ampliou A vantagem Como você explica Um jogo Em que tinha que ser O zero do Goiânia Levar dois gols Muito parecidos Boa noite É inadmissível Tomar dois gols De bola parada Onde a gente conversou Já A semana toda Sobre isso O maior perigo dele Ser a bola parada Porque com a bola rolando A gente não sofria Perigo nenhum Desde o primeiro jogo Tanto que lá no primeiro jogo Eles fizeram gol de bola parada Também o primeiro Então a gente treinou Muito na semana E tomamos dois gols Então por isso que eu falei Que é inadmissível E agora é Ver o que o professor Gláudio vai falar No vestiário A gente se acertar Porque tem mais 45 minutos Do mesmo jeito Que a gente tomou dois gols A gente tem que correr para trás Para tentar fazer três Quatro Para tentar empatar E virar o jogo No tempo normal ainda Ok Muito obrigada Agora o Pedro Henrique Rabelo Ele que é candidatíssimo A ser o cara do jogo Dois gols Quanto na sua vida Você já tinha feito dois gols Alex? Primeiramente Eu queria agradecer a Deus Por tudo o que vem acontecendo Na minha vida Eu sei que se não fosse ele Na minha vida Nada disso teria acontecendo Então que toda honra E toda glória Seja dada a ele E sobre os gols Foi a primeira vez Que eu faço Que eu marco dois gols No jogo E muito feliz Muito feliz A gente vem trabalhando Muito durante a semana Para que isso acontecesse E chegou no jogo A gente pôde concluir Uma curiosidade Você veio aqui No banco de reservas Agradecer o integrante Da comissão técnica Foram dois gols Muito semelhantes Shailon Alex Algo ensaiado O que deu certo aí? Não, não Na verdade ali No aquecimento Ali quando o doutor Estava ali O doutor Nosso médico Eu falei com ele Doutor vou fazer um gol Para você E acabou Que é o que eu fiz Ali aí eu fui lá Falar com ele Parabéns Obrigado, obrigado É isso aí O doutor Ganhou até um gol aí O primeiro no caso Muito celebrado Pelo Alex Aqui do gramado Nós vamos jogar a bola Para o Alexandre Garcia Em algum ponto Aqui do estádio Antônio Se olha Com você Ale É isso aí Pedro Rabelo Estou aqui junto A torcida O estádio Completamente lotado Mas muito cheio mesmo Não tem mais lugar Para colocar torcedor É a torcida do Atlético Que cresce E cresce muito Sem dúvida nenhuma A torcida que mais cresce Aqui no Estado de Goiás E eu Nessas andanças Aqui pelas arquibancadas Eu achei Uma pessoa Sabe quem? Nosso amigo Nosso parceiro Nosso patrocinador Sérgio de Souza Sérgio No início do campeonato Eu conversei com você E você falou O Atlético vai chegar E está chegando Você acha que tem chance Do Goiânia virar esse jogo aí? O Atlético sempre com vitória Série A né E nós não conseguimos Deixar de vir aqui Prestigiar O Atlético Nessa semifinal Sérgio Sérgio Eu sei que você é filho De Aparecida Aparecidense Joga quarta-feira Como é que vai ficar o coração Se for Atlético e Aparecidense? Olha Nós somos torcedores goiânia Por mais que nós temos Um coração Mas Aparecidense E Aparecidense E Aparecidense Eu ainda vejo Que Vila Nova Ele vai ter uma dificuldade Com a Aparecidense Ó Sérgio Daniel de Paula Está lá Seu amigo também Bora mandar um abraço Para ele Eu quero mandar um abraço Para você Daniel de Paula E toda a equipe Maravilhosa Da TBC Que diz que na B2 Que me perdoe Mas eu estou aqui hoje É isso aí Daniel de Paula É com você Eu vou ficar aqui Com o Sérgio Terjão Valeu Alexandre Garcia Toda a galera Aí no estádio Olha lá O abraço do Glauber No Jair Ventura Os lances Desse primeiro tempo A gente faz uma rápida parada Essa vitória do Atlético 2x0 Para cima do Goiânia Carimbando a vaga final Daqui a pouco volta Com um intervalo Campeão para você Com o comando da Thaís Freitas E aqui Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa De Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína Tem marca Bom Frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material Para escritório Da papelaria tributária Onde cada um Tem o seu papel E se precisar De No Break Chame Lock Break E Juninho Autossom A maior rede de acessórios Do país Quando ando por Aparecida É muito comum Encontrar com alunos Que ajudei a formar Afinal São mais de 50 anos Em sala de aula Mas o melhor mesmo É ver Que o conhecimento Ajudou a dar Qualidade de vida Para as suas famílias No PL Acreditamos que a educação É a base Para uma sociedade Próspera de valor Feliz você também? Juntos Podemos trabalhar Para um futuro melhor Feliz seu PL Feliz seu PL O estado que dá certo É o estado mais seguro Do Brasil Foram 1.400 Novos policiais Contratados Com altos investimentos Em inteligência E equipamentos O resultado Queda recorde Da criminalidade Diminuição de 89% Nos laprocínios 90% No roubo de cargas 91% No roubo de veículos E 84% Em roubos a comércios Desde 2019 Não há nenhum caso De novo cangaço E nenhum roubo a banco E os sequestros Chegaram ao fim Goiás é exemplo Para o país E agora em 2024 Vai continuar Não abaixando A guarda No combate à violência Governo de Goiás O estado que dá certo E que tem O melhor governo Do Brasil Quando ando por Aparecida É muito comum Encontrar com alunos Que ajudei a formar Afinal São mais de 50 anos Em sala de aula Mas o melhor mesmo É ver Que o conhecimento Ajudou a dar Qualidade de vida Para as suas famílias No PL Acreditamos Que a educação É a base Para uma sociedade Próspera de valor Feliz-se você também Juntos Podemos trabalhar Para um futuro melhor Feliz-se ao PL Feliz-se ao PL Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa De Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína Tem marca Bom frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material Para escritório Da papelaria tributária Onde cada um Tem o seu papel E se precisar De No Break Chame Lock Break E Juninho Autossom A maior rede De acessórios Do país De volta com o show Do Goianão Aqui na tela da TV Brasil Central Hora do intervalo Você já sabe É hora de conferir Os melhores momentos Desse primeiro tempo Em que o dragão Vai vencer no Goiânia Por 2 a 0 Com a narração dele Daniel de Paula É isso aí O Atlético começa em cima Shailon levanta na grande área Alix Vinícius Manda para a rede Abre o marcador Olha aí Que golaço Que cabeçada potente Do Alix Vinícius Colocando o Atlético na frente Aos 10 minutos do primeiro tempo Mais uma descida do Atlético Luiz Fernando Briga Ganha O toque atrás Mas a zaga corta Olha aí Luiz Fernando Para cima do Guilherme A briga lá do Emiliano Rodrigues Mais Atlético Agora é Alix Que faz o segundo Levantamento Do Shailon Colocando na rede Da equipe Do Goiânia Alix Vinícius No alto Testando Quase de costa E comemorando Fazendo o segundo dele Aos 33 do primeiro tempo O Ena tenta a resposta Bola na grande área A briga do Jefferson Só deixa passar ali o Ronaldo Aí o Jefferson mais uma vez testando E o goleirão do Atlético Só observando Mais uma chegada Lima Tenta a batida A briga do Andrei Ele toca Atrás do Sávio Que bate pra fora Quase 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 O Goiânia diminuindo Olha a batida do Sávio Com muita força Mas a bola pegou a altura Não teve direção O Atlético chega mais uma vez Baralhas de fora da área E Léo Faz o milagre Colocando pra fora A batida Certeira do Baralhas Mas aí o Léo Tava atento Cedendo o escanteio Pro Atlético Os lances dessa primeira etapa Thaís Freitas Muito bem menino Foi o primeiro tempo Que vocês imaginavam Pra essa decisão Jair Cardoso Não Thaís Eu imaginava Um jogo mais difícil Um jogo mais complicado Para o Atlético Muito mais para o Goiânia Claro Mas eu achei que o Goiânia Teria uma marcação melhor Teria uma marcação mais forte Se arriscaria pouco Mas tentaria não levar gosto Pelo menos no primeiro tempo E aconteceu exatamente o oposto O Goiânia começou Muito mal na marcação A defesa batendo cabeça Sem marcação no meio campo Porque o Luan é um jogador técnico Mas não é de marcação E o Daniel de Paula Entrou sem melhores condições físicas E aí não deu conta De segurar o Atlético O Atlético melhor tecnicamente Tocou a bola como quis Pressionou o Atlético E esqueceram da marcação Do Alex Que nós falamos aqui No início da nossa transmissão Que ele é um jogador Diário no adversário Que ele é um jogador Bom no cabeceio E teve o Shailon Com a felicidade De colocar duas bolas Na cabeça dele Ele não teve perdão Dois a zero Tranquilo para o Atlético Merecidamente Anil Dias Merecido Thaís Nos pés de Shailon Foram as melhores oportunidades Do Atlético Que originaram dois gols De bola parada Dos 38 gols Que o Atlético Conseguiu até o momento Fazer nesse campeonato goiano Dezenove Saíram dos pés Desse número dez O Shailon Que caminha Para ser um dos melhores Desse torneio Um jogador Com a qualidade técnica Ganhar porada O Atlético Teve mais de 63% De posse de bola Dominou todos os setores Do campo Na primeira fase A saída de bola O Goiânia quase não pressionou O meio campo do Goiânia Totalmente inoperante O Luan corre Sem saber para onde vai E não consegue ter a bola Não consegue ser aquele dez Que aciona os atacantes Não consegue ter Nas forças Nas bolas paradas Eu vejo o sistema defensivo Do Goiânia Muito acuado Sem saber o que fazer Então assim O Goiânia Está ressentido mesmo E jogando Literalmente as cordas O Atlético Domina todos os setores Do campo É soberano na partida Fez dois gols De bola parada É verdade Mas criou as melhores Situações O Goiânia chegou Uma vez No minuto 41 Com o Sávio Muito pouco Ficou pouquíssimas vezes Com a bola No setor ofensivo Não vejo o Goiânia Com essa mesma postura Mudar o patamar Do jogo Na segunda parte E lá vem ele para o jogo O Daniel Santana Wagner Love Wagner Love Como eu disse aqui No pré-jogo Entrou no segundo tempo E mudou a partida Entre o Atlético E o Goiânia Lá ajudando Na virada Do time do Atlético Na primeira partida No jogo De ida Esse jogo De volta Para mim Acho que A superioridade Do Atlético Fica clara O Goiânia Muito pouco fez Muito pouco apresentou Esperava um Goiânia Que fosse mais competitivo Que pelo menos O Luan O Luan O Luan Não jogou nada O 25 Não pegou na bola A defesa Do Goiânia Muito fragilizada E o Dragão Vai deitar E rolar No segundo tempo Então está na hora De passar a bola Para o Daniel Henrique Rabelo Isso Daniel E entrando também Homenageados com faixas Aqui no estádio Antônio Ascioli É isso aí Pedro Henrique Rabelo Valeu As informações Pedro Henrique Rabelo Beatriz Mona Tudo pronto Para iniciar O segundo tempo Né Um abraço aí Para essa galera Bacana Que acompanha a gente A pita o árbitro Está valendo É bola Do segundo tempo Para Atlético E Goiânia 2 a 0 O placar Da primeira etapa O Alix Vinícius Marcando Os dois gols Da partida Um aos 10 Outro aos 33 minutos E o Goiânia Correndo atrás Agora Do marcador Precisava vencer A partida Né E agora Precisa tirar Uma diferença Muito grande A equipe do Goiânia Já dominando aqui O Piauí Trabalha atrás Até o Marcão Abrindo na direita Com o Jefferson O Labota Para correr O Lima E aí Acaba ganhando O lateral O lateral Que favorece A equipe do Atlético Abraçando Meu amigo Valdir Rabelo Toda a galera Em Lagoa da Prata Ele está descansando Em Lagoa da Prata Minas Gerais Olá Terezinha Luzier Itamar O Irã Toda a família Rabelo Todo mundo curtindo A transmissão da TBC Desce o Atlético Pega por baixo O Jefferson Coloca para a linha De lateral É o lateral Que favorece A equipe atleticana Seu campo de ataque Está aí o Murilo O Alô também Por amigo Rui Borzen De Holândia Toda a galera lá Acompanhando A transmissão da TBC Vem no meio Com o Rony Abriendo o Adriano Martins Volta para correr O Shailon Devolve na defesa Com o Rony Está no goleiro Ronaldo Que despassa Para o ataque Viajando E aí na cabeçada Do Jefferson Parado aí Assinalado O impedimento Do ataque atlanticano Está aí o Bruno Pires Levantando aí A sua bandeira E o Wagner Love Estava na banheira Pedido aí O Wagner Love Camisa número 20 Única alteração do Atlético Na partida até agora O Goiânia Como informou a Bia Já três alterações Uma no primeiro tempo O Lima No lugar do Daniel de Paula E agora Na volta do intervalo O Índio No lugar do Andrei E o Bonilha No lugar do Guilherme Aí o Lima Coloca para trabalhar Ali o Sávio No meio de dois Uma frente ali O Rony Coloca para a linha De lateral É lateral Que favorece A equipe Do Goiânia Abraçando Meu amigo Fabrício A Cristina Toda a família Ligados aqui No Parque Ateneu Acompanhando a gente Também em Trindade O Clayton Amigo Carlos Gordinho Os irmãos Gordinhos O Juliano Mardem Pai Adorinho Zé Gabriel Meu amigo Evandro Também em Trindade Muita gente boa Acompanhando Essa transmissão Show de audiência No Youtube Você também participa Se inscreve no canal E sobe a hashtag Lá Hashtag Eu quero a camisa do dragão Hashtag Eu quero a camisa do galo É participando Tem presente no final E agora tem Wagner Love Disparando para o ataque Chegou A marcação Em cima dele Do Marcão Ficou pedindo ali O pênalti A falta O Wagner Love O Anderson Gonçalves Manda seguir Ficou lá Com os braços Estendidos Olho arregalado O Wagner Love Pedindo a marcação De um pênalti Desce o Goiânia Piauí Botou para correr A batida do índio Passa a direita Do goleiro Ronaldo O Wagner Love No detalhe Será que foi? Vamos conferir O detalhe A briga Do Love Com o Marcão E aí Jair? Nada Toque do Wagner Love Toque do Marcão Os dois caíram A meu ver Nada O Wagner levou a bola Para o lado Em que favoreceu Ao defensor do Goiânia Se ele levasse ela Mais para o dentro Da área Com a perna esquerda Ele teria uma amplitude Maior do gol E claro Ele estaria com o corpo A frente do jogador Do Goiânia Nesse caso Ele levou a bola Para o lado Errado Favorecendo o sistema Defensivo Não foi nada Rio Goiânia Domínio ali do índio No Lima Vai começar lá Com o Jefferson Na defesa Ficou o zagueiro ali Agora no lugar do Guilherme Com a entrada Do Bonilha No lugar dele Bonilha vai lá Para a direita Vem aqui o lançamento Para o ataque Gustavo 25 Dominou Abriu Até o índio Passou para lá Para cá A bola ficou parada Agora o toque no Luan Vai levantar na grande área Para o cabeceio Sávio chega Chega a marcação Do Atlético Fica com ela o Ronaldo Não dá rebote O goleirão do Dragão Vem o Baralhas Botou para o ataque Feio do caminho Corte Melhor para o Murilo Favorável ao Goiânia Esse é o Luan De lado Bonilha Até o Jefferson Trabalho do Goiânia Ali na defesa Daniel Santana Wagner Love Reclamou de perder Já no começo Do segundo tempo Mais uma chegada Do Atlético E o Goiânia Tentando Sair aí Da marcação Tentando chegar ao ataque É mas A reclamação Do Wagner Love Não procede Ele Tenta Jogar Olha o Goiânia A chegada do Lima Na grande área Chegou em cima dele O Adriano Martins Vai o Ronaldo Colocando A bola para o ataque Ela vai saindo Em linha de lateral Ele tenta fazer o drible Para o lado errado E acaba perdendo a bola Mas o que me impressiona Nessa jogada Não é A reclamação Do Wagner Love Ele está no papel dele Mas sim A jogada De contra-ataque Do Atlético Começa na bola perdida Do Luan No meio de campo A gente falava aqui Sobre as deficiências Que o Luan apresentou No primeiro tempo Não conseguindo criar As jogadas Para o Goiânia E isso continua No segundo tempo Então Acho que era Uma hora Do Glauber Perceber também Que o Luan Não está conseguindo Render aquilo Que ele espera Olha aí A chegada Do Atlético Leo Mandando para o ataque Vem o Luan Já domina Na esquerda Por ali A busca Pelo Índio Marcação Vem o lateral Do Goiânia Vem no Bonilha Tentou no Gustavo 25 Se adiantou O Alex Lançamento para o ataque Buscava ali O Wagner Love Muito forte Sobra lá Com o goleiro Leo Sai tranquilo Vem para jogar De lado O Índio Passa o pé Em cima da bola No 25 Tentou o toque Para o Sávio E acaba cometendo Falta o Índio Na passada aí Do Guilherme Romão Aí o Anderson Gonçalves O hábito da partida Ao 6 Para 7 minutos Nesse segundo tempo 2 a 0 O placar Construído no primeiro tempo Dois gols Do Alex Vinícius Os dois pelo alto A bola parada Olha o Wagner Tentando o lançamento Para o Luiz Fernando Corte do Jefferson Agora é ele Que lança Corta O Romão 25 Não fica muito legal Ali não Vem o Adriano Bota a bola no chão Alex Na frente Luiz Fernando Esse é o Alejo Luiz Fernando Mais uma vez Passou o Wagner Love Pedindo Persiste o Luiz Fernando Lá pela esquerda Invadiu a grande área Tocou na frente Corta ali o Luan Tira o perigo Bola que tinha endereço Para o Wagner Love Aí o menino maluquinho Colocando para a linha De lateral Vai lá o Guilherme Romão Ali o Sábio De frente ele Peçou cobrar o lateral Voltou Um pouquinho Agora sim Manda na grande área Corta o Jefferson Jogou na mão do Rony O domínio Ainda sobra com o Atlético Alejo Rony Batida Pega o Léo Soltou Esquentou Shailon No Bruno Tubarão Levantamento na grande área Vem brigar o Romão Já faz o domínio Vai trabalhando a bola O Atlético Mais levantamento Corta a defesa Na sobra Vem o Luan Para corrigir O Baralhas em cima dele E aí acaba cometendo a falta Está marcando lá o Anderson Gonçalves E o menino maluquinho Se levantando Rupert Nickerson Segundo tempo Movimentado Nesse começo aí Claro com as alterações Do Goiânia também Movimentado Mas o time do Atlético Aproveita bastante Principalmente com a entrada Do Wagner Love E busca A marcação de mais gols O Atlético quer ampliar Esse placar O Goiânia Pelo que está jogando Pouco vai produzir A partilha agora Já domina aqui o índio Pelo lado esquerdo Passou no Tubarão Carrega o índio Chega a linha de fundo Ameçou cruzar Parou Toca atrás Até o Piauí Levantamento Caiu lá o 25 Afasta a zaga do Atlético Domina o Murilo Carregou Na direita O levantamento Corta o Rony Ih Deu bobeiro ali Mas bateu Gol Gol É É do Goiânia Lima Camisa número 20 Ele vai pra rede Ele comemora Ele faz festa Levantamento Cortou mal O Rony Pegou de primo Lima Pega na trava E morre na rede Diminuindo o placar Pra equipe do Goiânia Pro Galo Agora você anota aí No placar Atlético 2 2 do Alex Vinícius Goiânia 1 Lima Entrou No primeiro tempo E marca Já no começo do segundo Aos 9 Pra 10 minutos Aos 9 minutos desse Primeiro tempo Diminui A chegada do Goiânia Primeira chegada Digamos efetiva Jair Cardoso Tá aí colocando Na rede o Lima Primeiro chute Dentro do gol Do Goiânia Já os 9 minutos Do segundo tempo Mas o Goiânia Voltou melhor No segundo tempo Mais coordenado Marcando mais E é claro também Que o Atlético Com 3 gols de vantagens Diminuiu um pouco O ritmo Pode ter certeza Que o jogo vai melhorar Agora principalmente Pelo lado do Atlético E aproveitaram Mandaram um abraço Para o Wilker Nunes E para a esposa dele A Maria Helena Eles estão nos acompanhando A Maria Helena Que é torcedora do Atlético E é claro Deve estar vibrando Ainda mesmo Com esse gol do Goiânia A vantagem do Atlético Ainda é muito boa Vota fogo no jogo aí Danilo Dias Esse gol do Lima É o Atlético Ele tem que voltar A competir O Goiânia voltou melhor No segundo tempo Subiu as suas linhas Foi o que nós falamos No primeiro tempo Ele precisava rondar Um pouco mais Esse setor do campo Mais próximo Da baliza Do goleiro Ronaldo Olha lá Olha o 25 Recuperando Vem Luan É só bater 25 Pega o Ronaldo Olha aí O apagão Na defesa Do Atlético O pessoal ficou esperando A marcação De falta Se não me engano Aqui do Romão E o 25 Aproveitou Para bater para o gol Teve uma bela oportunidade Mas bateu fraquinho Aí Daniel Santana Danilo Dias Também pode concluir Pois é O Goiânia Consegue o gol Não sei se ainda Para botar fogo No jogo Mas para mudar Um pouco a cara Da partida Até aqui Não é à toa Que o 25 Teve uma boa oportunidade De cara a cara Com o goleiro Acabou desperdiçando Então agora o Atlético Deve ter mais concentração Para poder segurar O que é um resultado Ainda favorável Sem abdicar do ataque Sem abdicar dos contra-ataques A gente viu aquele jogo Entre Goiás e Goiânia Onde o Goiás foi desclassificado Que o Goiás ganhava o jogo E foi empurrando Sem atacar o segundo tempo inteiro Até o Goiânia marcar um gol E conseguir a classificação nos pênaltis Isso ainda é distante Da realidade dessa partida É, mas é uma lição para o Atlético Para se defender Marcando no campo do adversário E continuar criando jogadas O Jair já deve mudar Pensando nisso É isso aí Danilo Uma bobeira ali O 25 que bateu fraquinho Exatamente Se pega naquela veia É, ele buscou o canto contrário Um puxute de chapa Mas só que foi muito próximo Ao corpo dele Se ele conduzisse Desse um toque Posicionasse melhor Ele poderia encontrar o ângulo Contrário da baliza Do goleiro Ronaldo Interessante que seria Dois minutos e meio Após o gol do Goiânia O que ele não fez Em grande parte Do primeiro tempo Ele poderia em menos De três, quatro minutos Fazer e colocar fogo no jogo Mas eu vejo o Atlético Não recuado no jogo O Atlético está tendo a bola Teve a oportunidade Através do Wagner Love Mas eu vejo um Goiânia Melhor nesse segundo tempo O Goiânia ocupando mais O setor ofensivo Se propondo a ter mais A posse de bola Querendo o jogo em si Isso é bom Não sei se foi fruto Dessas alterações Visto que o meio campo do Goiânia Não teve bem na primeira parte O Sávio O próprio Sávio Não teve uma boa participação Do que a gente esperava dele Enfim Isso é bom Para os nossos telespectadores Que estão acompanhando o jogo Porque agora Ainda não tem nada definido Tem dois ali para entrar Já já tem alteração no Atlético Já já o Pedro Henrique Rabelo Informa Está aí Vamos lá Pedro É isso Vai entrar o Haldinei Com a camisa número 18 Sair o Rony Volante com a camisa número 5 Olha o Atlético Olha o Luiz Fernando Toque de lado O Alejo Cruz Vai bater para o gol Ela vai para fora Bateu firme Está pedindo ali um desvio O Alejo E aí vamos lá Para as alterações Vai confirmando aí O Pedro Henrique Rabelo Isso Prioridade Para o lance ofensivo Do Atlético Que não foi concluído Em gol O Haldinei Entrando com a camisa 18 Repito Saiu o Rony com a 5 E está entrando O Ione Gonzalez Com a camisa número 21 E saindo o Alejo Cruz Com a camisa número 7 É isso aí Valeu Pedro Henrique Rabelo Está aí Petinho Mexendo no time O Atlético Goiânia começou a assustar É Goiânia começou a assustar O técnico Jair Ventura Já aproveita Para fazer essas mudanças E rodar O time do Atlético Colocar os jogadores Que estão mais descansados Para mudar o panorama Rubro Negro Nesse segundo tempo Quem está ligado Na TV Brasil Central Em Itumbiara É o narrador Reinaldo Nunes Da Rádio Difusora De Itumbiara Aí concluindo As alterações Mexendo no time O técnico Jair Ventura Tem o Goiânia Duas alterações Estratégicas O Alejo Cruz É um jogador Que foi titular Grande parte Desse Campeonato Goiano Mas está voltando Hoje de lesão E o Rony Que é um jogador Interessante Importantíssimo Mas que falhou Nesse momento do gol Crucial Então Jair foi esperto Tirou o jogador Até para valorizar Ele Para que ele não cometa Mais erros na partida E possa comprometer Um resultado Que até então Estava tranquilo Para o Atlético O Luiz Fernando Faz uma bela jogada Ali para cima Do Luan Mas o Goiânia Recupera Com 25 E aí fica a briga Baralhas Recuperando agora Para o Atlético Vem ali o Gonzalez Já toca no Guilherme Romão Disparou na esquerda Levantamento na grande área Luiz Fernando Ajeitou ali Contativa De acionar pela direita O ataque Ainda sobra com o Atlético Romão Na área Corta o Jefferson Fica no alto Briga boa Vem o Romão Mais uma vez Não deixa sair Em cima dele o Luan Aos 16 minutos Chegou firme ali o Luan Está pedindo falta E o árbitro marca O senhor Anderson Gonçalves Está pedindo O segundo amarelo Para o Luan Olha só Foi uma falta Ele já tem o cartão amarelo Ao final da primeira parte O Jair Ventura também Justificando ali O quarto árbitro E vai lá o Shailon Mais uma vez Na bola parada Vamos conferir o lance Olha aí Chegou o Luan Não sei não Jair eu não sei Eu acho que não encostou não 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 ele escorregou E acabou tocando O jogador do Atlético Não foi falta Para cartão não Mandaram um abraço Aqui para o empresário Fernando Guerra E a esposa dele Luciana São torcedores do Goiás Estão com a cabeça inchada Mas estão acompanhando A nossa transmissão E vai lá o Shailon Mais uma vez Dois aos 17 minutos Na perna esquerda Só um homem na barreira Levantamento Três na bola Fica vivo ainda Na grande área Alix Em cima a marcação Novamente Marcada a falta aí Para a equipe do Atlético Agora mais próxima Vai lá o Shailon Também o Luiz Fernando Só lembrando para você Meu amigo Minha amiga Aqui de segunda À sexta Às 11 da manhã Tem o Jornal Brasil Central O sábado é o meio dia Com a apresentação Da Danusa Azevedo As principais informações O ciclário Sempre muito bem informado Aqui com a TBC No Jornal Brasil Central Olha aí a movimentação Na grande área Do goleiro Léo O Jefferson ali O Alex Já marcou dois Também O Shailon aí Preparado Só o Sávio na barreira Autorizado o Shailon Levantou na perna direita Alex Dá o toque Passa Por toda a meta Sobra no Luiz Fernando Aqui na direita Vem trabalhando Colocou na grande área Baralhas O toque rasteiro Gol É É do Atlético Wagner Love Aos 18 minutos do segundo tempo Você confere aí Ele dominou Luiz Fernando Chamou a marcação Achou o Baralhas Que achou Wagner Love Só um toque Um toque sutil Para tirar do zagueiro Nome e renome Esse número 20 do Atlético Já que o Emiliano Rodrigues Nos cinco primeiros jogos Em que jogou Fez cinco gols Parou Nos últimos três E não fez O Wagner Love Vem entrando bem Vem assistindo Seus companheiros E foi feliz Nessa finalização E desce o Speed Gonzalez Lá pelo lado esquerdo Toca Faz um dois Recebeu na frente Vem brigar Chegou Bonilha Fazendo o corte Sai jogando aqui Errado Melhor para a equipe do Atlético Com Bruno Tubarão Daniel Santana Aí o terceiro Wagner Love Entrou e marcou Só um toque Não precisou De muita coisa não Muita qualidade Se você observa O começo da jogada A movimentação Do Wagner Ali no meio Dos zagueiros Na pequena área Do Goiânia De se manter livre Para poder aproximar E chutar Sem chance Ali num toque De muito talento Sem chance Para o goleiro Léo Da equipe do Goiânia O Goiânia Que teve Nos pés do Gustavo Vinte e cinco A chance De aí realmente Colocar fogo No jogo mesmo Não aproveitou E o Atlético Logo na sequência Consegue fazer o gol Espantando um pouco Qualquer perigo Que esse Que esse gol Do Goiânia Pudesse trazer Ao resultado global Desse confronto Três a um É o placar Um agregado Seis A três Já domina aqui Na direita Colocou lá na grande área Vem o Atlético Bruno Tubarão Shailon Batida Pega o Léo Ficou com ela Não deu o rebote Goleirão do Goiânia Aos vinte Para vinte e um minutos Desta segunda etapa Três a um Uma vantagem Muito tranquila Para a equipe do Atlético Para cima do Goiânia Já domina aí O Guilherme Romão E vai Começando tudo Com o Alex Vinícius Lá na defesa Vem na paz aí O Atlético Jair Cardoso Com esse placar Agora O susto que tomou aí Desse gol do Goiânia Chegada do vinte e cinco Com o Wagner Love A coisa parece se acalmar Sim Levou um susto O Goiânia voltou bem melhor No segundo tempo Fez o dois a um Quase empatou E despertou o Atlético Voltou a jogar Voltou a correr Voltou a tocar a bola E agora Eu não vejo mais nenhuma chance Não Para mim Liquidada a partida Três a um É o Goiânia correr agora Para não levar o quarto Recupera a bola ali O Atlético Melhor para o vinte e cinco Foi esperto Dominou Tocou A bola para o meio Tentativa do Luan Chega a zaga Ele levantou A bandeira lá O assistente Mas o hábito Mandou seguir Desce ali O Gonzales Trabalhando no Romão O Gonzales novamente Fica a marcação A bola Fica com o Guilherme Romão Vai começar lá na defesa No goleiro Ronaldo Só lembrando para você Meu amigo Que tem o cara do jogo Fim da partida Vamos eleger aí O melhor em campo E vai ganhar um prêmio Da Juninho Outcenter Que prêmio Sensacional Em toda partida Tem o cara do jogo Fio desencapado E aí o Atlético Vai buscando o ataque Wagner Love Bonilha Vem na briga Sobra no Luan Já virou lá no Lima Dominou de lado Voltou para correr Na direita Apareceu ali o Murilo Vai girando bola A equipe Do Goiânia Caindo lá pelo lado direito O Sávio Tem ali o Bonilha Vai trocando passes Vai buscando a chegada Para o ataque Mas vai começando lá com o Jefferson Vem brigar o Luiz Fernando Wagner Love Começa lá no goleirão Léo Toca ali no meio no Índio Deixando aqui Do lado esquerdo Vem Marcão Vem puxado Pelo Shailon Falta que favorece A equipe Do Goiânia No seu campo de defesa Vamos lá Daniel Mandar um abraço aqui Para o nosso Onde está Em viagem Com a família Falando que a transmissão Está redonda E aproveitando Que o Rafael Nos mandou um abraço Aqui Mandar um abraço Para cada um Dos quase 45 mil Agora que baixou um pouquinho Telespectadores do Youtube Que estão acompanhando Essa transmissão Entre Atlético e Goiânia Você que ainda Não compartilhou Você que ainda Não deu like Você que ainda Não colocou a hashtag Para ganhar a camisa Participe Que logo logo Uma camisa do Atlético E uma camisa do Goiânia Para cada um Das pessoas Que estão participando Poderem ter Essa possibilidade De ser sorteado Com a camisa Do seu time de coração Ao final Dessa semifinal Do campeonato goiano Só lembrando Que é bom você se inscrever Tem que se inscrever No canal da TV Brasil Central Para concorrer E é claro Subir a hashtag Da camisa que você quer Hashtag Eu quero a camisa do dragão Ou hashtag Eu quero a camisa do galo Por aqui vai descendo O Atlético Espírito Gonzales Chegou Murilo na cobertura Trabalha lá Com o goleiro Léo Saindo aqui No Lucas Piauí Na esquerda E a toca no índio Fiz o drible de corpo Toca atrás Lá na defesa Com o marcão Jefferson Lá do direito Vai trocando passes No Murilo Sávio No meio tem o Bonilha Do lado dele o Lima Já recebeu E vai lá no Jefferson Na direita novamente Até agora 25 minutos Goiânia buscando O ataque No placar 3x1 Para a equipe do Atlético Dois gols marcados Pelo Alex Vinicius Na primeira etapa O Goiânia Descontou com o Lima No segundo tempo Aos 9 E o Wagner Love Agora há pouco Marcando o terceiro Aos 18 minutos Olha o goleiro Léo Em cima dele A pressão do Luiz Fernando Botou para o ataque Alex Mata no peito Na direita Bruno Tubarão Na frente Shailon Já dominou Wagner Love Tocou beleza Ali para o Luiz Fernando Vem Ione Gonzalez Tenta o levantamento Pegou Shailon Dominou Sobrou para ele Bateu Para fora Ficou meio que Desconcertado ali O Shailon Para bater Olha aí Aproveitou a bola Que sobrou Bateu com a perna direita Não pegou aquela força Nem a direção Só acompanhou lá O goleiro Léo Da equipe do Goiânia Por aqui vem o Índio Daniel Como futebol Cada vez mais detalhe O Gustavo 25 Teve aos seus pés A grande oportunidade De empatar o jogo Causar um certo Nervosismo Nesse time do Atlético Empataria a partida Ali no minuto 12 Dois minutos após O primeiro gol Do Goiânia Então assim Foi um detalhe Primordial na partida Depois o Atlético Voltou com as substituições A crescer na partida E time que não faz Aquele ditado antigo O Wagner Love Com a sua eficiência Na primeira ocasião Que teve Colocou para dentro Deitando abaixo Qualquer pretensão Do Goiânia De conseguir o empate Esse é o Murilo Vibra do Central Nos aplicativos No Deputados Aqui No TBC Flix Não perca tempo Já baixa aí No seu celular E vá acompanhando Toda a equipe Da TBC Thais Freitas O Alex Rodrigues Os comentários Dessa galera Sensacional Que você já conhece O jeito Da TBC Transmitir Olha aí O Wagner Love Dando pressão Com ela o Murilo Vai jogando Passa ali no Bonilha Abre aqui no Marcão Vai carregando o Goiânia Vai buscando Uma saída para o ataque Aí o Luan Novamente o Índio No Bonilha Lima Vai trocando passes Buscando aí uma infiltração Oportunidade para chegar Até no gol do Atlético Carregou o Luan Tocou atrás Índio Levantou na grande área Passa por todo mundo Buscava ali o 25 Sobra lá com o goleirão Ronaldo Da equipe atleticana Olha De segunda a sexta-feira O meio-dia Tem um TBC debate No comando do Rafael Vasconcelos Os principais assuntos do dia As principais polêmicas Né Sempre vista por dois lados Dois ângulos E claro Nesse debate O Rafael Ali comandando Equilibrando a situação E você Formando a sua opinião Claro Tendo a sua visão Dos dois lados da moeda TBC debate TBC debate ao meio-dia De segunda a sexta Depois A uma da tarde Tem o TBC Esporte Primeira edição Repertindo tudo Sobre essa partida aí Atlético e Goiânia Comigo Com toda a galera Da TBC Toma amarelo aí O Gustavo 25 Falta cometida Não deixou passar não Passando ali O jogador do Atlético O 25 Desceu a madeira Cartão amarelo para ele É o segundo cartão do jogo Segundo para o Goiânia O primeiro foi do Luan Agora o 25 tomando cartão também Para a equipe do Goiânia Lembrando para você Que o TBC Esporte Segunda edição É às 18 horas Segunda a sexta No comando Da Thaís Freitas Olha aí o Alex Vinícius Lá na esquerda Tem o Romão Na frente para o Speedo Gonzalez O Ione Já dominou Começa tudo lá no Ronaldo O goleiro do Atlético Sai jogando aí Com o Houdney Trinta minutos Desce o Atlético Baralhas Tentou enfiar Para o Luiz Fernando Sai lá o Léo Faz a defesa Tranquilo Rupert Nickerson Aos trinta O goleirão do Goiânia Faz a defesa O jogo Dá uma esfriada Depois do gol Do Wagner Love É o Atlético Está administrando agora O resultado Está administrando o placar Que ele é favorável Sem muito Sem forçar muito Em função dos jogos Que ele tem pela frente Então o Atlético Não vai ficar forçando muito Se brincar Ainda vai fazer mais gols O Wagner Love Entrou bem E toda partida Que ele tem entrado Ele tem deixado A marca dele E quem está ligado Na gente É o jornalista Jordé Varrosa Está ligado Dizendo que a transmissão Está espetacular Grande Jordé Varrosa Isso aí O Atlético recuperando bola Um abraço também Para o meu amigo Luciano em Trindade Está ligadinho com a gente Ele E a esposa Toda a família Acompanhando aí A vitória do Dragão Para cima do Goiânia Primeiro finalista Do Goiânia Vai sendo definido aí O Atlético Buscando o tricampeonato Está ligado também Com a situação O Daniel Chegando também A liderança Para fazer o segundo jogo Em casa Não é isso? Que é uma vantagem Pelo menos para alguns E aproveitar Para mandar um abraço também Para o torcedor do Atlético Que é companheiro Lá da Assembleia Legislativa Olha o Goiânia Gustavo 25 Na grande área Tenta a batida Prensado ali Pela zaga do Atlético Sai jogando o Shailon É o Wagner Love O domínio No Shailon novamente Abertura lá pela esquerda E olha o Gonzalez E o Luiz Fernando no meio Passou o Love Carregou o Gonzalez Tocou no Love Voltou Corta O Marcão Pode completar aí Daniel Um abraço então Para o Marlon Nunes Torcedor do Atlético Companheiro lá da Assembleia Legislativa Ele está assistindo o jogo Com o Rustem Machado Lá na Assembleia Tem muito torcedor do Atlético Viu? Inclusive O estava de Bruno Peixoto Torcida em peso Comemorando Esse é o Índio Passou o Luan Tentativa ali de lançamento O corte Do Bruno Tubarão E vai mexer o Goiânia Mais uma vez Tem gente ali Recebendo orientação Do Glauber Ramos Corta a defesa Do Atlético A bola vai saindo Em linha de lateral Aí o Haldirin No detalhe Para você Aos 32 minutos Desse segundo tempo 3 a 1 Sai o Jair Ventura Movimentando ali Na sua área técnica A sua área técnica Lateral para o Goiânia Vai lá o Lucas Piauí Para a cobrança Faz ali Sinalizando Sua sinalização Manda lá para o Gustavo 25 No Luan Já dominou Lima Tentativa no 25 Chega o Tubarão Faz o corte Sai jogando no Guilherme Romão Deixou de lado Ione Gonzalez Bota na defesa Alex Vinícius Mandou para o ataque Bota para correr É o Speed Vai O Romão Invadiu a grande área O toque para o meio Ninguém para chegar na bola Ficou na bronca Lá o Wagner Love Na pedida A descida do Romão Invadiu a grande área No que tocou Com muita força Alteração no Goiânia E Beatriz Mona Isso mesmo Daniel Mais duas alterações Entrando camisa 16 PH Para a saída do camisa 7 Sávio E entrando camisa Número 15 Richard Para a saída do camisa 10 Lua Valeu Bia É isso aí Mexendo a equipe do Goiânia Saiu Luan E aí escanteio Para a equipe do Atlético Sempre o Shailon Na cobrança Tem bola para a grande área Do Goiânia Posicionando ali Toda a movimentação Na grande área Levantou o Shailon Corta a defesa Com o Gustavo 25 Ajudando Voltou no Shailon Novo levantamento Romão Pesta Acabando para o alto Para fora 3 a 1 Nesse segundo tempo Aos 34 minutos Abraçando o meu amigo Stalin Toda a sua família Acompanhando a transmissão Também o meu amigo Kleber França Valeu turma Boa Aí vem a tentativa Do Richard Sua primeira participação A recupera a defesa Do Atlético Sai no Ronaldo Lançando para o ataque De cabeça Ainda vem Com Luiz Fernando Tocou de lado Bola de pé em pé Sobra aqui no Índio Pela esquerda Já vai trabalhando no Murilo Voltou no Índio Olhou lá para a direita Ameaçou tocar Ainda não Fica no meio ali Trocando passes A equipe do Goiânia Esse é o Lima Na esquerda aqui Tem o Lucas Piauí Voltou no Índio Dominando Tentando aí A conexão ali na esquerda Melhor para o Haldinei Rouba a bola e joga Bota para correr lá O Speed Ione Gonzalez Tocou com Luiz Fernando Na grande área Voltou Wagner Love No domínio Vai bater Ameaçou Ficou sem jeito Quando tocou Pegou na mão do zagueiro Ficou pedindo ali Pênalti E aí o Jair Ventura Todo Nervoso ali Pedindo o pênalti Bola que pegou Na mão do defensor Do Goiânia É claro Naquela fração ali Naquele momento Muito rápido Danilo Dias O Atro mandou seguir Ele estava próximo Do lance também Às vezes foi um toque involuntário Deixou aproveitar a audiência Essa semana Daniel Estive lá no Serra Dourada Um estádio mítico Aqui da nossa região Centro-Oeste Fui super bem recebido Pelo Malandrinho O Rui Delson O Aleixo O Leonardo O Rafael O João Ladão A turma lá da segurança Que faz parte lá E são os colaboradores Do Serra Dourada Então eu pediram um abraço Eu estou aqui Cumprindo essa promessa Muito obrigado Pelo carinho Que eles me receberam lá Ali falta cometida Pelo 25 Em cima do Alex Tentou Uma puxeta Uma bicicleta Do pneu furado Diga aí Jair Você sabe qual é a expectativa Do jogo agora? É se o Luiz Fernando Vai marcar o gol Para chegar à artilharia Junto com o Paulo Baia Ou se vai ficar Para os próximos Dois jogos decisivos Do campeonato Goiânia A expectativa agora Se a gente faz ou não O nono gol Essa alteração aí Pode responder para você Viu Jair Olha lá O Pedro Rabela em forma Acabou a expectativa É isso Vai ficar para a final Luiz Fernando Deixando o gramado Com a camisa número 11 Para a entrada Do camisa Número 18 19 O Danielzinho Mas tem um Se a artilharia Do Luiz Fernando Fica aí para a final Tem uma notícia boa Porque é o fato Do Atlético Chegar a 13ª Vitória seguida Um recorde do clube E as 29 vitórias Do Aurilau Do Michael Estão logo ali Daniel Muito bem Pedro Rabela E aí O lance mais uma vez Para a gente conferir O Jair Ventura Reclamando Pedindo pênalti Cobrando pênalti Deu para ver Que foi ali Na passada Do zagueiro Não teve intenção Não abriu o braço Para tocar nessa bola Não Não teve intenção Não O treinador Vai pedir Vai forçar Vai tentar Levar o Arp na conversa Mas essa aí O Anderson Não caiu não E a pergunta do Jair Cadoso Respondida Saída do Luiz Fernando Entrada do Danielzinho Não é dessa vez não Já está naquela De poupar o time Para a decisão Não precisa forçar Mais nada Três gols de diferença Assunto encerrado O Daniel O Goiânia Que estava pretendendo Uma vaga Na Copa do Brasil Agora com essas duas derrotas Para o Atlético Vai terminar em quarto lugar Só tem três vagas Para Goiás Então o Goiânia está longe De conquistar Uma vaga Na Copa do Brasil Mas o primeiro passo Para a Série D Foi dado Né Pet Calendário para o ano É o calendário para o ano Série D Já é alguma coisa Claro que sim Né É A não ser que o Vila Seja uma surpresa E ganhe a Copa Verde Aí sobra uma vaga Para o Galo É verdade Sobe uma vaga Lembrou aí Bem o Rupert Nickerson Né O Vila Conquistando A Copa Verde Conquista também Uma vaga A Copa do Brasil Terceira fase Pode ficar bom aí Para a equipe do Goiânia Está aí o Gustavo 25 No detalhe para você Diga lá Daniel Pedro Henrique Rabelo Uma outra possibilidade Também para o Goiânia É torcer para uma ótima Campanha do Atlético Na Série A E ali para uma Libertadores da América E aí automaticamente Os times de Libertadores Tem uma vaga Na Copa do Brasil Olha o PH Na batida Para fora Assustou E muito A chegada do PH Coenelo Ronaldo Olha aí Carregou Passou pelo primeiro Segundo Bateu Chegada forte Do Goiânia Com o PH Olha aí a tentativa Passou muito perto Ronaldo foi nela Acabou saindo Reposição de bola Para a equipe do Goiânia Vai no domínio ali Aos 40 minutos Desse segundo tempo Tem um Lima O Gustavo 25 Tentou pegar Recuperou o Atlético Danielzinho Abre na esquerda Guilherme Romão Speedo Gonzales Volta no Raul Volta no Raul No meio Tem o Baralhas 3-1-2 Lançou para o ataque Danielzinho E começa na defesa No Alex Vinícius De segunda a sexta Feira Às 7h30 Até 9h30 Paulo Beres Traz para você O Boa Noite Goiás Sempre o destaque Os bastidores Da política goiana E também Uma entrevista Uma entrevista Muito nobre Para você Sempre De segunda À sexta Às 7h30 Com a credibilidade A seriedade De Paulo Beres Essa referência Do jornalismo brasileiro No comando Você não pode perder Fique sempre bem informado Com Boa Noite Goiás Posso dar um spoiler Aqui para o nosso Telespectador Só depois desse lance Vê o Richard Bateu Pega o Ronaldo Tiro Shailo Escanteio Para o Goiânia Que chegada Do Richard Foi lá o Ronaldo E fez uma defesa Queima a roupa Mais uma vez O lance para você Com a batida do Richard Pode falar aí Daniel Santana Revela esse segredo Que amanhã No programa do jornalista Paulo Beres A presença vai ser Do Hudson Guerra Que é o nosso Novo secretário de esportes Muito conhecido E que vai trazer Muitas novidades Para o esporte goiano Vem para o escanteio Goiânia Para colocar lá Na grande área Está ali posicionando Toda a movimentação Na grande área Do Atlético Autorizada E o índio Já cobrou Levantou Lá no meio da confusão Passa por todo mundo Tocou nela O Alix Vinicius Agora o escanteio Do lado de lá Tem mais bola aérea Aí na área Do Goiânia Olha aí a torcida Do Galo Atrás do gol Aí ó Chegada de todo mundo Na grande área Do Atlético Esse é o Murilo Na cobrança No alto corte O Wagner Love Vem para a recuperação Aqui o índio Vai trabalhando Lá no goleiro Léo Com o pé direito Gira aqui Até o Lucas Piauí Botando para frente Para o Richard A virada de jogo Chegou lá O Iwani Gonzalez Testando A bola Para a linha De lateral 43 minutos Vamos lá Vamos começar A votação Para o cara Do jogo Vai ganhar Um prêmio Da Juninho Auto Service Vamos começar Com o Jair O Jair Cardoso Quase o Jair Ventura Que isso Jair Ventura Está feliz E o Cardoso Também né Jair Sim Tranquilo E pela grande atuação Pela participação Nos dois gols Shailon Olha a chegada Do Goiânia Corta A defesa Com o Adriano Martins É lateral Para o Goiânia Está aí Shailon Voto do Jair Cardoso Daniel Santana Pela grande participação Nos dois gols E pelo grande jogo Eu vou ficar Com as palavras Do Jair Mas eu vou votar No Alex Aí Alex Vinicius Alex Vinicius Enquanto vai sair No Baralhas Vamos lá Pedrinho Henrique Abelo Isso Saiu Baralhas Com a camisa Número 8 E entra O camisa Número 17 Lucas Kau Ex-América Mineiro Olha aí a chegada Do Goiânia Vem na esquerda Com o Piauí Consegue a passagem Ali Ganha Novamente o lateral Toca atrás Até o Richard No índio Aí para o Jefferson Um pouco atrás Ameaçou Vai bater Daí Bateu para o gol Ronaldo Dá o tapa Sede o escanteio De muito longe A batida do Jefferson Confira aí Mais uma vez Ó Foi lá o Ronaldo Quase enganou Quase enganou Com essa bola aí Com as duas mãos E é escanteio Para o Goiânia Daqui a pouco O voto do Rupert Nickerson Do Danilo Dias Vem o escanteio Cobrado Lá na grande Era Quarta defesa Sobra ainda No Goiânia Sem acréscimo Sem nenhum acréscimo Vem para Cobran Vem aqui Pelo lado esquerdo A tentativa do PH Em cima dele A marcação Do Wagner Love Jefferson Tocou Atrás Vai dando Pressão O Goiânia Tinha a defesa Vamos lá Com o Atlético Que vai chegando Cortou mais uma vez Ali o Lima Vamos lá Rupert Nickerson Que é o cara do jogo Para você Petinho Para mim O Shailon Jogou bem Ele deu oportunidade Para o zagueiro Fazer o gol Mandou a bola Na medida Shailon E aí o voto Do Danilo Dias Também Vamos lá Está 2 a 1 Para o Shailon Para mim Alex Vinícius de Souza Como é difícil Para um zagueiro Subir a grande área E fazer dois gols Ele que Pela primeira vez Na sua carreira Faz dois gols Na mesma partida Então por esse mérito Eu vou dar as credenciais Para ele E o Shailon Encanta A todos Com a sua qualidade Com a bola parada Com o jogo em si Ter um jogador Com esse quilate No seu time É interessante Mas pela Grandeza das palavras Do Alex Vinícius E pela atuação Eu vou O meu voto é no Alex Vamos lá Acabou nos 45 Em cima Anderson Gonçalves No gramado O Pedrinho Henrique Rabelo Já traz o voto dele Mas da Beatriz Moura E também já entrevista O cara do jogo Pedrão É mas nós temos um problema Seu voto Beatriz Eu voto no Shailon E eu voto Como o zagueiro que fui Eu voto no Alex Então parece estar empatado Né Daniel Posso desempatar A Thaís Freitas Aqui Né A Thaís Freitas Pode desempatar Thaís Vamos lá Alex Vinícius Tá aí O meu também Pronto Alex Vinícius O cara do jogo Tá certo Né Vai ganhar um prêmio Da Junior Auto Service O zagueirão O Alex Vinícius Vamos lá no gramado Com a Beatriz Mona Isso Aqui com Lima Lima Você começou a partida No banco Entrou Diminuiu Para o Goiânia Mas não conseguiu Reverteu o placar O Goiânia Acaba sendo eliminado Qual balanço Você faz Da trajetória Do Goiânia No campeonato goiano Até aqui Ah É só Gratidão Né Paranamizar Toda a equipe Do Goiânia A gente batalhou Até o final A equipe Vem muito empenhada Desde o começo Do campeonato E é isso Só tenho a agradecer Mesmo Bola pra frente Agora a vida que segue Ok Muito obrigada Agora O Pedro Henrique Rabelo Fala com O cara do jogo Que já tá chegando aqui Tá conversando Com o pessoal É isso O Alex Ele até Falou com a gente No intervalo do jogo E a assessoria de imprensa Do Atlético Até disse que vai trazer O Alex E o Shailon Uma cena muito bonita Os jogadores do Goiânia Indo agradecer Um bom número De torcedores Que vieram Ao estádio Antônio Scioli Então Uma cena Uma cena muito bonita Aqui do Goiânia Esse clube tradicionalíssimo Do nosso futebol Voltando a fazer Um papel Decente Bonito Dentro do campeonato Que é chegar Em uma Semifinal Alex O Alex Daniel Tô aqui aguardando O Alex E o Shailon O Marcelão Da Juninho Auto Service Já tá aqui presente Com o troféu De cara do jogo E a gente Ganhou ganhando Ganhou o cara do jogo Mas antes Falando dessa grande vitória Alex São os dois gols É muito feliz Pela vitória da equipe A gente vem trabalhando Muito forte pra isso Parabenizar todo o grupo Pela entrega e dedicação Dentro de campo O grupo merece Um grupo focado Unido E é isso aí Agradecer também a Shailon Pelas assistências Um grande craque Agradecer a ele também Shailon Pegar uma fala sua também Porque Hoje nessa briga aqui O mais importante É que a vitória veio Na briga do cara do jogo Que você perdeu Mas pelo que a gente Tá acompanhando Você é um candidatíssimo Ao craque do campeonato O seu momento E a vitória de hoje Com duas assistências Bom A vitória é importante A classificação pra final Feliz pelas duas assistências Bola para a gente Trabalha bastante É Falando do craque do jogo Acho que o Alex mereceu Fez dois gols Acho que Nada mais justo do que isso E agora vamos em busca Desse título aí E o craque do campeonato Não tá preocupado com isso Tô preocupado assim com o título Vila ou Aparecidense Na final, Shailon? Cara Seja quem for A gente vai enfrentar Com a maior seriedade possível Nosso objetivo É esse tricampeonato A gente Deu o primeiro passo Que é chegar na final E agora Fazer mais dois bons jogos E se Deus quiser Siga com esse título aí Que é importante pra todo mundo Parabéns, Shailon Obrigado Valeu, Shailon Marcelão Substituição Agora sai o Shailon Vem aqui o Marcelo Entregando O prêmio de cara do jogo Pro Alex Zagueirão Dois gols No jogo de hoje Parabéns Alex Pela classificação Pelo gol Muito legal Ver um zagueiro Fazendo gol Tá aqui o troféu Oferecimento da Juninho Auto Service E além do troféu Você tá ganhando Esse lindo kit multimídia Pra você tá instalando O seu carro Com Android Com Apple CarPlay Tudo que há de tecnologia Pra você tá colocando O seu carro Procure uma loja nossa Do setor Coimbra Me procura lá Meu nome é Marcelo Que eu vou estar te aguardando Pra estar instalando A multimídia Show, show Muito obrigado Agradeço aí Por quem votou Dedicar não só a mim Mas a todo o grupo Esse prêmio Que o grupo merece Alex Toda vez que você faz um gol Você faz questão De comemorar aqui É a presença Não só do torcedor Mas a sua família Que sempre se faz presente Aqui Sim, sim Minha família tá presente Ali Minha esposa Mandar um beijo pra ela Tyler Tá todo mundo presente Ali Eles fazem parte Dessa história minha Dedicar eles Minha família Que tá em casa Também Meus irmãos Dedicar eles Também Que tá na Bahia Parabéns E hoje a gente conheceu Uma versão artilheira Já o quarto na temporada É verdade É verdade Obrigado Parabéns Obrigado Alex O cara do jogo Camisa número 4 Aqui Marcelo Mais um prêmio entregue Lembrando que a gente tem Agora os dois jogos Da decisão Tem o jogo do Vila E a Aparecedência Ainda tem três prêmios Pra serem entregues Mas a pergunta Que não quer calar Pra quem quer abrir Uma franquia da Juninho Como fazer? Hoje nós temos Loja em Goiânia Senador Canedo Anápolis Gurupi e Palmas Você que quer abrir Uma franquia Ou uma concessão De marcas Juninho Auto Service Entre no nosso site Grupojuninho.com.br Saiba das informações Hoje a gente é a maior rede De acessórios automotivos Do Brasil Então se você tem interesse Nos chama lá Pra quem quiser abrir Um negócio aí Novo 2024 Um empreendimento Virar empreendedor Tá aí a opção É uma ótima opção De empreender Um negócio muito lucrativo É a Juninho Auto Service É isso Obrigado Marcelão Juninho Mais uma vez Mais um jogo finalizado Do Campeonato Goiano Conhecemos o primeiro finalista O Atlético Que agora vai esperar O vencedor De Vila Nova Ou Aparecidense Daniel É isso aí Pedro Henrique Rabelo Beatriz Mona Toda a galera aí No estádio Antônio Olha se olha Olha aí a torcida Do Atlético Se despedindo Dessa vitória De hoje O Atlético É o primeiro finalista Do Goianão 2024 Em busca do tricampeonato Só lembrando que o Alix Vinícius marcou Aos 10 e aos 33 Do primeiro tempo O Goiânia Diminuiu com o Lima Aos 9 do segundo tempo E o Wagner Love Marcou o terceiro Aos 18 do segundo tempo Eu tô falando Mas a gente vai conferir Tudo isso agora Nos melhores momentos Esse que é o show Do Goianão E já começa Com o Atlético Marcando o gol Shailon levanta na área Links Vinícius Manda pra rede No alto Uma cabeçada Com potência Mandando Pro gol Aos 10 do primeiro tempo Fazendo o coração E comemorando O Atlético chega Mais uma vez Luiz Fernando Briga O toque pro meio Mas a zaga afasta Tira de lá O Lucas Piauí Mais uma vez A chegada do Luiz Fernando Na grande área Fazendo barulho Aí o Emiliano Rodrigues Tentando Levantamento na área E o Alex Vinícius Novamente Mandando pra rede É o segundo Novamente Shailon levantando E o Alex Vinícius Marcando Aos 33 do primeiro tempo Fazendo festa Comemorando muito Aí o zagueirão do Atlético Zagueiro artilheiro da noite O Goiânia tenta Cobrança de lateral Jefferson de cabeça Testa Mas ela passa A direita do goleirão Ronaldo Só acompanha Vai saindo ali Em linha de fundo O goleirão do Atlético Observando Batida do Lima Pega na defesa Vem brigar Vem brigar aí O Andrei Na sobra O Sávio bate pra fora Com muita força Mas pegou a altura Olha aí a batida do Sávio Muita vontade Acaba caindo lá na torcida Mais uma chegada do Atlético Baralhas de longe Léo tava lá Pra fazer a defesa Olha aí o Baralhas Ajeitou e atirou E o Léo Defendendo Já no segundo tempo Chegada do Atlético Rony bate Léo Spalma Olha aí mais uma vez Ainda foi brigar Pela sobra Levantamento na área Corta Guilherme Romão Sobra com o Murilo Ele carrega Toque pro meio Afastou mal o Rony O Lima manda pra rede Ela pega na trave E diminui pro Goiânia No começo do segundo tempo Aos nove minutos Dois a um aí O Lima comemorando Mais Atlético Pra responder Luiz Fernando carrega Abre na esquerda Batida do Jogador Alejo Cruz Acaba saindo Bateu firme Pegou ali com o desvio Acaba saindo A direita do Léo Cobrança de falta A bola sobra Na direita Com Luiz Fernando Ele encontra O Baralhas Que de bate pronto Acha Wagner Love Com um toque Que marca É o terceiro Do Dragão Olha aí Toda jogada Com Luiz Fernando Achando o Baralhas E aí o Wagner Love Num toque sutil Fazendo o terceiro Comemorando muito 3x1 pro Dragão O Goiânia responde Pega Carrega Passa ali toda meia lua E bate Ela passa Assustando o Ronaldo Mais uma vez Mais uma vez aí A batida do PH Batida firme Mais uma vez O Goiânia Vem Lima Pra Richard Ele bate a queima roupa Faz a defesa O Ronaldo Mais uma vez Mais uma vez Lima Richard Batendo firme O Ronaldo Defendendo Jefferson Tenta de longe Ronaldo Com as duas mãos Tapa pro alto Cedendo o escanteio Na batida Do Jefferson Venenosa batida A perna direita Mais uma vez Pra você aí E fica assim Atlético 3 Goiânia 1 Atlético classificada Final do Goiânia No primeiro finalista Do Goianão 2024 É isso aí Thaís Freitas Muito obrigado Daniel de Paula Gente E esse resultado Temos o primeiro finalista Do Goianão 2024 Atlético Goianiense Em busca do tricampeonato Tudo normal gente Tudo dentro do conforme Até aqui Tudo dentro do normal Thaís Pelo menos No meu ponto de vista Porque nós falamos Quando foi Do primeiro jogo Que o Atlético Era favorito O Goiânia surpreendeu Naquele primeiro jogo Marcando dois gols O Atlético virou E o Atlético Começou hoje Como favorito E o Goiânia Sentiu isso Tanto que o Goiânia Começou o jogo Recuado Começou o jogo Se cercando De muitos cuidados Mas não conseguiu Segurar a performance Qual o balanço Projeto Por detalhes Por detalhes Que detalhes Foram esses Que fizeram a diferença Hoje Que custou a classificação O detalhe é jogar Contra uma grande equipe Que é o Atlético Que está na Série A Do Campeonato Brasileiro Tem jogadores qualificados Que decidem Igual o Love Tem um meio de campo Um jogador Na zaga Que quebra a linha Muito bem É difícil Mas a nossa equipe No segundo tempo Jogamos muito bem Poderia até empatar Se empatasse o jogo A gente entrava na partida Mas é isso É futebol Como falei Tomamos dois gols De bola parada Depois um gol ali Que o Love Feio Onde a nossa equipe Estava bem na partida É como te falei Detalhes Que o futebol É Que aí dá uma classificação Pro time Que está mais concentrado E o Atlético Estava concentrado Nessa jogada Dá parabéns ao Atlético E parabéns A minha equipe Também Que jogamos muito bem Jogadores novos Tem uma equipe Eu gostaria que Que alguns Clube grande Aqui de Goiás Olhasse Para esses garotos Que jogaram no Goiânia Que dê uma oportunidade Para eles Porque eles tem capacidade De jogar nos grandes Aqui de Goiás E como é que fica O futuro agora do Luan Ah Meu futuro indefinido Eu Vou descansar Com a família Eu não ia nem jogar mais Futebol Já estava pensando Em parar de jogar E cuidar dos meus projetos Fora de campo E aí o Globo Me deu esse convite Para vir para o Goiânia Com o objetivo De disputar Para igual Para os grandes Eu sabia que era difícil Mas ele é um treinador Que merece também Estar em uma série B Em uma série A Do campeonato brasileiro Que é um cara muito humilde E foi isso Eu não tenho nada definido Descansar agora Se aparecer uma coisa boa Eu vou Desfrutar Que é Futebol é isso É desfrutar Depois que você para Você sente falta Eu sou um cara Muito concentrado nisso E daqui a pouco Eu decido O final de carreira E tenho que estar Preparado para isso Ok Muito obrigada Luan Eu volto com você Thaís Obrigado Beatriz Mora Tá aí meninos Fair play é isso O time que sai derrotado De campo Tem a tranquilidade De dar uma entrevista Coletiva ali no gramado Enaltecendo O time que sai o vencedor Isso é esporte Né Daniel Santana É até porque Os objetivos do Goiânia Foram conquistados Consegui chegar aí As finais do campeonato goiano Fez um bom primeiro turno Surpreendeu Conseguiu não só Demonstrar boas contratações Como o próprio Luan Ou o Guilherme 25 Mas também pensar Em jogadores que possam Continuar nesse elenco E com reforços Poderem representar bem O time do Goiânia Fez um confronto Com um time de muito mais qualidade Que é o Atlético E a derrota é normal Mas conseguiu desclassificar Por exemplo o Goiás Também um time Com mais investimento Com uma qualidade melhor Então acredito que O Goiânia fez aquilo Que se esperava dele Nessa competição Não tem motivo nenhum Para se sentir Derrotado Pelo que foi proposto Né É claro que a derrota Ela traz a frustração Mas nesse caso A frustração De um time Que sabe Que alcançou aquilo Que almejava E que poderia alcançar No começo da competição Não é demérito nenhum Ser desclassificado Para um time Da capacidade Da qualidade do Atlético Renaltecer a campanha Thaís Você de casa Que o Goiânia fez Chegou com méritos A essa semifinal Eliminou o Goiás Segurando o primeiro confronto E levando a decisão Para a Serrinha Fez uma grande segunda parte Lá no estádio Ali Pinheiro Que levou a decisão Para os pênaltis E chegou com mérito Nas cobranças A enfrentar o virtual Time que já estaria Na decisão O time que coleciona Vitórias consecutivas O time que tem Um ataque poderosíssimo Qualidade técnica Um elenco Não são apenas 11 jogadores Enfrentou um time Com poderio Bem acima Do que o Goiânia Pôde proporcionar Chegou até onde dava E enalteceu Como o Luan disse bem Enalteceu Os méritos do Atlético Mas também Traz para si A grande participação Que o Goiânia fez Chegar entre os quatro melhores Do campeonato goiano Um bom goleiro Nesse Léo O Marcão Um jogador Que foi uma das revelações Desse campeonato goiano O Gustavo 25 Que fez gols importantes Nas fases de quartas E semifinal Um time que tem Um conjunto Nas mãos de Glauber Ramos Que fez jogos bacana Não apenas Se propôs a se defender O Goiânia fez gols Importante Contra o Atlético Goianiense Que é um time de Série A Uma das defesas Menos vazadas Desse campeonato goiano Então Temos que enaltecer O que foi feito de bom De três metas Estabelecidas em 2023 Para esta temporada Alcançou duas Que foi a vaga Semifinal E a classificação Para um calendário Maior e extenso No ano seguinte Então parabéns ao Goiânia Pelas prestações Que fizeram A esse campeonato goiano E cabe agora O Atlético Continuar essa senda Vitoriosa Esse caminho Que ele trilha Para chegar A mais uma decisão Nos últimos cinco anos Foram quatro decisões Que ele chegou Então o todo poderoso Hoje do nosso estado Tem nome É esse Atlético Clube goianiense O Goiânia fez O que deu conta O Goiânia Pou com recurso O time limitado Não tem um elenco forte Fabuloso E chegou Onde deu conta A torcida do Goiânia Se fez presente Nos jogos O Galo Que ganhou O seu último título Em 74 Falar em 74 Um abraço Para o Rogério Foi ídolo Daquele time Seu filho Rodrigo Estão nos assistindo O Goiânia Vai caminhar agora Para tentar No ano que vem Fazer coisa melhor Já tem a série D De repente Aparece uma Copa do Brasil E o Goiânia Vai mostrar Coisas melhores Para a torcida Do Atlético Agora é só alegria Está lá o Antônio A Luzia A Laura O Pedro No setor Bela Vista Torcendo pelo Atlético País O Luan Falou uma coisa certa Tem que parabenizar A torcida do Goiânia Os jogadores do Goiânia A diretoria Os funcionários Comissão técnica Foi uma campanha Espetacular E o Passuelo Lá O CEO do Goiás Poderia pegar o Luan E levar ele Para dar uma palestra Para os jogadores do Goiás Porque esporte O futebol Ele tem dois lados Da moeda Um dia você perde Um dia você ganha E os jogadores do Goiás Parece que não aprenderam ainda Que tem que perder Que perde algumas vezes Porque toda vez que perdem Eles querem brigar Treze vitórias seguidas No Goianão Daniel Santana Essa é a campanha Do Atlético Goianiense Até essa final Pois é Uma campanha Que mostra Que o Atlético O Atlético Nesse momento É em conteste É o principal time Da competição Não só em números Mas no futebol Que vem apresentando É impressionante O rendimento Do ataque do Atlético A quantidade de gols E a facilidade Que esse time Tem para marcar Teve um começo complicado De campeonato goiano Ficou para trás Conseguiu se recuperar Da metade Da primeira fase Para frente Não o suficiente Para terminar Na primeira colocação Mas sim Para chegar Entre os favoritos E vem demonstrando Que esse favoritismo Não é à toa Não é só pela qualidade Dos seus jogadores Mas é pelo trabalho Da diretoria Pelo trabalho do Jair E pelo momento Em que o time Se encontra De preparação Isso é muito importante Não só para quem quer Alcançar um tricampeonato Inédito Mas para quem quer Também obviamente Chegar numa competição Como o Campeonato Brasileiro Da Série A Muito bem preparado Eu acho que o Atlético Está no caminho certo Vamos agora ouvir Então o presidente Do Atlético Goianiense Adson Batista Que já está lá Na mesa de coletivo É com você Pedro Henrique Rabelo É o Atlético Em mais uma final De Campeonato Goiano E até a gente Estava repercutindo Porque há algum tempo atrás Depois daqueles dois tropeços Que o Atlético teve Você bancou Assim como aconteceu No ano passado O Atlético vai estar na final O Atlético vai estar na final Por tudo que aconteceu Desde então Além disso Você está crente Que o Atlético Vai ser tricampeão? Boa noite Olha Eu banquei Porque eu acredito No trabalho No time E logicamente Tem que em alguns momentos A gente tem que chamar A responsabilidade E assumir responsabilidade Eu sou Uma pessoa Que eu tenho Meu perfil de trabalho E nunca Deixei de assumir responsabilidades Eu sempre atendo vocês Ganhando ou perdendo Acho que ninguém faz isso aqui Então Hoje é um momento bom Mas eu já vim aqui Em vários momentos ruins E vou sempre ter essa postura Porque é uma maneira De respeitar o trabalho de vocês E principalmente Comunicar com o meu torcedor E dentro disso Eu Fico Bastante Satisfeito Com essa chegada A final Nós rivalizamos Nesses 20 anos A maioria das vezes Com o Goiás O Goiás sempre foi O maior adversário Do Atlético Agora o Goiás está fora A gente vai esperar Na quarta-feira O nosso adversário Para que a gente possa E para essa decisão De maneira confiante De maneira Organizada Porque é muito importante Para o Atlético Eu sempre digo Que o Campeonato Goiânia É nostálgico E tem o seu valor E que É muito importante Para a rivalidade local E o Atlético Tem muito Mas muito interesse Em ser tricampeão Adson Ao vivo aqui Na TV Brasil Central Também Hoje dois gols De um zagueiro Difícil a gente ver isso Hoje em dia No futebol E um número Muito interessante Até o Felipe Estava falando aqui Que com o Jair O Atlético Ainda não perdeu Aqui no Aciola E vai decidir O campeonato Dentro da sua casa A importância disso E esses dois gols Do Alex Olha O Alex É um jogador jovem Que nós Procuramos Adquirir Uma parte Desse jogador Porque é um jogador Com muito potencial E está crescendo Está evoluindo Às vezes Tanto ele Quanto o Adriano Tem muito Excesso de confiança Eu até nem gosto Muito disso Porque Ali são os últimos homens Qualquer erro ali É gol Mas o Alex Merece Vem fazer um grande campeonato E eu espero Que ele possa nos ajudar Muito durante esse ano Porque o potencial Ele tem muito Cara, isso é tudo bobagem É Importante ganhar sempre Mas a gente tem que entender Que Essa energia está boa Nós mantemos uma boa Fizemos um grande segundo turno Com o Jair O Jair está encaixado A equipe Tem uma base boa Nós melhoramos essa base Então é o nosso Objetivo Sempre Ter esses números E conseguir as vitórias Dentro de casa O time está Realmente Muito Confiante Eu espero Que isso Em alguns momentos O maior adversário seu É a soberba É você mesmo Eu espero Que a gente não tenha Esses Esses problemas Que a gente possa Sempre encarar Com humildade De todos os jogos E entender que Futebol Ele é bom Porque Ele prega Várias peças Na gente E quando você Não está concentrado Quando você Baixa demais a linha Você corre riscos Boa noite Adson Está aí Adson Matista Presidente do Atlético ONS Para a alegria Desse bebezinho Aqui O Otto Filho da Atleticana Jordana Ramos Que mandou a foto Com ele Vestida a caráter Acompanhando hoje Essa grande decisão Em que o Atlético Goianiense Passou Para a final Do campeonato Goiano Está aí Olha que fofura Vestindo camisa Oficial da linha Baby Esse menino Está demais Esse Otto E também O pessoal Da família Do Mais Saúde Do Elias Acompanhou O jogo Hoje também De casa Torcendo para o Galo Todo mundo Também uniformizado Mas não deu Para o Galo Dessa vez Gente Vamos para o sorteio Então Quem vai levar A camisa oficial Do nosso canal Oficial do Youtube Quem vai levar A camisa do Dragão E quem vai levar A camisa do Galo O sorteador Está aqui na tela Quem participou Se inscreveu no canal Subiu a hashtag Nos comentários Eu quero a camisa do Galo Eu quero a camisa do Dragão É agora Que a gente vai conhecer Quem foi o sortudo Ou a sortuda Que vai levar Esse presentaço Aqui da Brasil Central Primeiro A camisa do Dragão Essa camisa linda Oficial Com essa faixa Que o Dragão Usou hoje Em campo Vamos ver Helbe Pereira Helbe Você levou a camisa do Dragão Para retirar Basta entrar em contato Com esse número Que está aparecendo Aqui na tela Falar com o Alexandre Olha lá É o 6299121 7959 O Alexandre Liga Fala com ele Marca o melhor Dia e horário Para você buscar Vamos para a camisa do Galo Sorteador aqui na tela Desse jogão de hoje Quem acompanhou no Youtube Foram mais de 43 mil pessoas Simultâneas Assistindo o nosso jogo Hoje No canal oficial Da Brasil Central E quem vai levar A camisa do Galo Participou Colocou lá no chat Ao vivo A hashtag Eu quero a camisa do Galo Todo jogo Aqui na Brasil Central É isso Você que acompanha Se inscreve Pelo canal oficial Do Youtube Leva um presente Para casa Diante desse sorteio Aqui Quem levou A camisa do Galo Carijol Hoje foi Diora Christian Alexandre Liga para ele Marca aí o melhor Dia e horário Para você vir buscar Esse presentaço Aqui na Brasil Central Meninos A gente acompanhou A entrevista do Adson Os números do Atlético Realmente impressionam Nesse campeonato Mas fica aquela pergunta O nosso estadual Está no nível técnico Que traz uma tranquilidade Para a gente falar assim Esse time está pronto Para a Série A Do Campeonato Brasileiro Aí são competições Completamente diferentes Mas quando você vê Um bom futebol Como o do Atlético Um bonito futebol Contra o Atlético Vitórias seguidas Como o do Atlético Ele pode até Não estar preparado Mas está no caminho certo Porque Olha só Você não pode pegar Um time que está perdendo E achar que a coisa Está certa Mas você pegar Um que está ganhando Tudo Que já é finalista Do Campeonato Goiano Que já vai Para a terceira fase Da Copa do Brasil Então tem muita coisa Certa desse time E ele está caminhando Para fazer uma grande Série A E o Adson Batista Na continuidade da entrevista O Pedro Rabelo Até trouxe para nós Que ele descarta Qualquer possibilidade Do jogo ser levado Para o Serra Dourada Ter duas torcidas Seja ele contra a Aparecidência Ou seja contra a equipe Do Vila Nova Ele é muito seguro No que diz No que tange Como ele faz Essa gestão Do Atlético Luganiense Visto que A carreira de sucesso Que ele vem tendo Com os resultados Os colaboradores Que lá trabalham Só fala bem A estrutura física A estrutura dentro de campo Que ele proporciona Para esse elenco Rubro Negro Vem colecionando Bons resultados Dentro de campo Quando as coisas São bem feitas São bem geridas O resultado Está aí A mostra Para todos Os números Falam por si Décima terceira vitória Consecutiva É algo inédito Na história desse clube E ele diz E conclui a sua fala Que o tricampeonato É de suma importância E ele vai em busca disso Para entrar cada vez mais Na história desse clube Chamado Atlético Goianiense Demonstra Ter consciência Do que é o Atlético Hoje E também Do que o campeonato Goiano é Quando ele valoriza Dizendo que o campeonato Goiano Além de nostálgica É muito importante Para a rivalidade local E é mesmo A rivalidade local Alimenta os clubes Eles se retroalimentam Com essa rivalidade Entre Goiás Atlético Vila Então isso é muito importante Para você fomentar Novos torcedores Para você fazer com que Os times sejam importantes Nos seus estados Tirando obviamente As competições nacionais Também tem a sua importância Com relação A informação que o Danilo Traz Da sequência da entrevista Pela parte Pessoal Seria ótimo Ver um jogo Uma final de campeonato Goiano Com duas torcidas No Serra Dourada Como foi antigamente Mas o Adson Ele é o gestor do clube Ele sabe Onde o calo aperta Ele sabe O que o Atlético Precisa Melhor do que Simplesmente A vontade Ou a gente achar Que isso seria bonito Se ver Não acredito Que ele está fazendo A escolha Pensando no melhor Para o Atlético É pensar pequeno Porque no estádio O Antônio Ancioli Cabem 15 mil torcedores No Serra Dourada Você pode fazer Uma final Com 40 mil torcedores Olha a diferença E ele falou Em soberbo aí Então Ele tem que manter Os pés no chão As várias faixas De tricampeão Já estão guardadas Dragão agora Pode comemorar É E ele fala também Thaís Na continuidade Que não quer Que o árbitro Influencie No jogo de quarta-feira Já mandando Até uma indireta A direção do Vila Nova Que não prejudique Como foi prejudicado O Goianés Então assim Ele já começa Até a fazer Um jogo de bastidores Para que a equipe De arbitragem Tenha um foco E uma atenção Para esse confronto Que colocará Vila Nova Ou a Precidência Diante do Atlético do Ate Já que você falou Do jogo de quarta É claro que a gente Já tem a chamadinha Para você não esquecer De acompanhar tudo Ao vivo Aqui na telinha Da TV Brasil Central Goianão 2024 Semifinais Vila Nova E Aparecidense Só um vai passar Para a final Não tem favorito Mas tudo pode acontecer Nesta quarta A partir das seis e meia Da noite No melhor pré-jogo Com a melhor equipe esportiva De Goiás E o show de transmissão Do começo ao fim É da TV Brasil Central O Goianão 2024 é nosso É de todos os goianos Em qualquer lugar do mundo Quarta-feira Essa bancada Vai estar reunida aqui Para mais um grande jogo Nessa reta final Do nosso Goianão 2024 Daniel Santana Faça o convite Espero vocês Aqui na quarta-feira Para esse jogaço Entre Vila Nova E Aparecidência Para fechar Quem vai ser O próximo finalista Do campeonato goiano O Danilo falou Sobre a expectativa E sobre O Watson já está Mandando Um recado Para a torcida Do Vila Para o Vila Nova Com relação A arbitragem Esquentando O que poderia ser Essa rivalidade De uma final Mas para isso O Vila precisa vencer Aparecidência Ainda está em desvantagem E vai ter um jogo E vai ter um jogo Muito difícil Esse jogo Você vai acompanhar Aqui na telinha Da Brasil Central Aparecidência É favorita E vai ter um jogo Que o Vila Nova E vai ter um jogo Público que nós tivemos Nas nossas redes sociais Nos acompanhando Na televisão aberta Mais um show De transmissão Dos nossos companheiros Todos envolvidos E quarta-feira Com certeza Teremos mais uma grande Transmissão E depois vamos Para a final Do campeonato goiano Amanhã A partir da 1h da tarde Eu estarei No TBC Primeira edição Nós vamos falar Muito sobre esse jogo Hoje Sobre as demissões Que aconteceram No Goiás E também os preparativos De Aparecidência E Vila Nova Para a grande Semifinal de quarta-feira Agradecer a toda a equipe Operacional Aqui da Televisão Brasil Central Que se empenha E muito Para colocar Uma transmissão Impecável Para você aí de casa Que pode nos acompanhar Desde as 18h30 Com a transmissão Que garantiu O Atlético Na vaga Para a grande Finalíssima Do campeonato goiano Quarta-feira Nos vemos Muito obrigado Pela sua companhia Então esses dois abraços Os mais importantes Primeiro para a equipe Que nos proporciona Poder estar aqui Falando com você E o segundo Para você Que nos prestigia Com a sua audiência Sempre E que cresce A cada jogo Quarta-feira Estou aqui também Para poder fazer Esse jogaço Entre Vila Nova E Aparecidência E definir qual vai ser A final desse campeonato Goiano Um grande abraço Fiquem todos com Deus Só elogios Hoje Para a nossa Belíssima transmissão Muita gente Mandando recado Mandando zap Falando Muito boa A transmissão Está maravilhosa Obrigado a você Que nos assistiu Esteve conosco Até aqui E só quem fica Com a gente Até aqui No pós-jogo Acompanha Essa riqueza De cobertura Que é o Goianão 2024 Na tela Na tela da TV Brasil Central Quarta-feira Tem mais É Vila Nova E Aparecidência E no Oba Vem com a gente Então até lá Tchau, tchau Goianão 2024 Oferecimento Esquina 62 A esquina mais charmosa de Goiânia e Aparecida Falone Máquinas Tudo para sua confecção Carne suína tem marca Bom Frigo Pneus Express Quilômetros à frente Sabe qual é a bola da vez? É a promoção em material para escritório da papelaria tributária Onde cada um tem o seu papel E se precisar de No Break Chame Lock Break E Juninho Autossom A maior rede de acessórios do país Quando ando por Aparecida É muito comum encontrar com alunos que ajudei a formar Afinal, são mais de 50 anos em sala de aula Mas o melhor mesmo é ver que o conhecimento ajudou a dar qualidade de vida para as suas famílias No PL, acreditamos que a educação é a base para uma sociedade próspera de valor Feliz você também? Juntos, podemos trabalhar para um futuro melhor Feliz o PL Feliz o PL